Transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Bande News Rio, notícias da manhã. Você ouve Bande News FM Rio de Janeiro. Bande News 90.3 Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Já mudou muito bom dia, excelente manhã, ótima sexta-feira, 5 de abril de 2024. A partir de agora, utilidade pública, prestação de serviço, transistradas, previsão do tempo, vai esquentar hoje, hein? Fique à vontade para participar, interagir conosco, principalmente você da região metropolitana, que está passando um perrengue, torneira seca para 2 milhões de pessoas. Prestes a completar 48 horas sem água, aulas serão suspensas hoje nas escolas públicas de Niterói e São Gonçalo, segundo as prefeituras. O Ministério Público cobra informações da CEDAI sobre as medidas adotadas diante da presença de substância tóxica que suspendeu o abastecimento do sistema imunana laranjal. Também afeta Ilha de Paquetá, Itaboraí e os distritos de Itaipuaçu, Inuã e Maricá. A região central de Maricá e alguns outros pontos você conhece muito bem, Zé Paulo, bom dia, primeiramente. Não houve um problema generalizado lá em Maricá, né? Não, Mário, bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes também. Pois é, Itaipuaçu e Inuã são os lugares afetados, eu inclusive tenho parentes lá no centro de Maricá, lá não está sendo afetado por essa falta d'água, pelo menos até o momento. Bom, e sobre as investigações, a Polícia Civil e o Instituto Estadual do Ambiente apuram-se essa substância tóxica que provocou a interrupção do abastecimento de água na região metropolitana vazou de um oleoduto da Petrobras. Em uma nota conjunta, a CEDAI e o INEA garantem que não há risco de a substância chegar às residências. Ontem eu estive em Niterói, Zé. E a situação é a seguinte, engarrafamento de caminhões-pipa, priorizando, obviamente, hospitais, postos de saúde com atendimento mantidos hoje, ontem, da mesma forma. Eu vi uma fila gigantesca, por exemplo, em Icaraí, de caminhões abastecendo colégios particulares, clínicas, condomínios residenciais e também comerciais. É uma procura tão grande, cara, por água mineral que as prateleiras esvaziaram em vários supermercados. Distribuidoras, também naqueles galões de 20 litros, não deram conta do aumento do número de pedidos de entrega. Eu estava numa galeria, fui fazer um lanche ontem com a minha esposa, 7 horas da noite. Ainda estava funcionando alguns shoppings ali na antiga Moreira César, rua Paulo Gustavo, hoje, que é sempre muito movimentado, o pessoal voltando para casa e tal, restaurantes, padarias. Você falava assim, cara, posso lavar a mão aqui para fazer um lanche? Não tem mais água. Banheiro de algumas galerias já não estava mais funcionando. Aí estavam oferecendo aquele álcool em gel para você se higienizar. A situação é muito preocupante. Conversei ontem com o dono de um supermercado, também falou que as filas aumentaram gigantescamente e já pediram que os estoques sejam reforçados. Tem muita gente que faz aquela travessia, Rio Niterói, pega a ponte e tal para trabalhar. E como tomar banho? Meus pais, Zé, na região oceânica, estão utilizando água da piscina para serviços básicos de limpeza, por exemplo, e água mineral para tudo. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Há dois dias sem água. Moradores de Piratininga, de São Gonçalo. Eu queria que vocês que estiverem participando conosco, quiserem trazer aí o panorama, conhece alguém, tem algum parente que está passando por essa dificuldade. E como é que vai fazer para levar água, Zé? Lá para Ilha de Paquetá, balsas vão ser disponibilizadas, pelo que a gente tem aí de informação também. É o principal assunto do dia, por enquanto, e obviamente a gente vai trazer mais detalhes, uma força-tarefa. Eu estou de olho aqui no site da CEDAI, para ver se... Porque tinha uma previsão da água, o abastecimento, ser normalizado até o fim da noite de ontem. Ainda ontem, é verdade. Aí está aqui, a última notícia no site da CEDAI é... Força-tarefa do governo do Rio identifica o foco de vazamento que suspendeu a captação de água. E aí não fala ainda sobre a regularização, que foi um problema, rastrearam os policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, as margens de um manancial localizado o foco do problema em um ponto do Rio Guapiaçu, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Teve uma coletiva que o Edson Ramos acompanhou, já vamos trazer informações com ele, e na sequência, se a gente já tiver participação de ouvinte, prioridade. A Polícia Civil e o Instituto Estadual do Ambiente investigam-se a substância que provocou a interrupção do abastecimento de água na região metropolitana do Rio, vazou de um oleoduto da Petrobras. Segundo o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, vestígios do tolueno, um derivado do petróleo, foram encontrados próximo à tubulação. A declaração foi dada nesta quinta-feira, durante coletiva, um dia após o anúncio da CEDAI sobre a paralisação no sistema após a identificação do produto químico. O presidente da CEDAI, Agnaldo Ballon, explicou que foram construídas barreiras para interromper o vazamento da substância. Então o que a gente fez foi colocar soleiras de contenção para que essa contaminação não continue no rio e possibilite a gente, a hora que essa mancha toda percorrer o rio e pós-sistema de captação, a gente volte a captar água, tratar e distribuir para a população. A previsão de que o abastecimento seja retomado até o fim desta quinta-feira. O sistema abastece Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, os distritos de Inoã e Itaipuassu e Maricá e a ilha de Paquetá, na cidade do Rio de Janeiro. O tolueno é uma substância química, utilizada como mistura na gasolina, solvente em tintas, revestimentos e resinas e ainda na fabricação de borracha. Ela é responsável, por exemplo, pelo cheiro forte da chamada cola de sapateiro. O composto é considerado tóxico. Em uma nota conjunta, a CEDAR e o INEA garantiram que não há risco de a substância chegar às residências. O consultor ambiental, Luiz Renato Vergara, destaca que o sistema não tem capacidade de tratar uma substância como o tolueno. O INEA sabe quais são todas as indústrias que estão no manancial e sabe quais são as indústrias que trabalham com esse tipo de elemento, porque está devidamente descrito na licença de operação dela. Então, provavelmente você teve alguma flexibilização na fiscalização ou teve algum acidente, mas esse acidente deveria ser notificado quando acontece, isso é uma exigência das suas licenças de operação. Moradores relatam falta d'água em alguns pontos desde a manhã de quarta-feira. A Águas de Niterói disse que está monitorando a situação e está abastecendo locais que prestam serviços essenciais com carros pipa. Já a concessionária Águas do Rio, responsável pelo fornecimento nos demais municípios afetados, afirmou que oferece caminhões pipa e balsas tanque, abastecidos por outros mananciais, para atender serviços essenciais, como hospitais e escolas. A Petrobras afirmou ao Estado que não usa tubulação para transporte de materiais. E aí, inclusive, as repercussões aí, né, Zezinho? Pois é, pelo Twitter, né, Mário, a Prefeitura de Niterói botou com a suspensão do abastecimento de água na cidade e na região, algumas das nossas unidades não vão funcionar nessa sexta-feira. O sistema imunano-alaranjal operado pela CEDAI está paralisado, por isso serão suspensas as aulas em 13 escolas da rede municipal de Niterói. O Axel Grael, o prefeito, também botou com essa paralisação do sistema da CEDAI, as 13 unidades de ensino mais afetadas não vão funcionar nessa sexta-feira. A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo também emitiu uma nota dizendo que na rede municipal de ensino, aulas suspensas hoje devido ao corte do fornecimento de água no município e que as aulas serão retomadas assim que o abastecimento for normalizado. Até agora, ninguém nos informou sobre essa normalização prevista para o fim da noite de ontem. Você coloca CEDAI, por exemplo, aqui no antigo Twitter, no X, aí aparecem essas notas, ou seja, essas atualizações ainda não foram divulgadas. Nós estamos de olho, contando com a sua participação. Fique à vontade para interagir conosco. No nosso WhatsApp, o que está chegando de informação, Zezinho? Tem participação sobre trânsito. Seu Caminho. O Marcos participa com a gente. Vai. Bom dia, Mário. Bom dia, Zezinho. Bom dia. Aqui é Marcos Ferreira, morador do Anil. Trajeto Anil-Campo Grande. Sentido o Recreio na Avenida das Américas. Dois sinais estão apagados na altura da B de San Diego. O pessoal da Sete Rios já está no local. Tomara que consigam resolver antes, porque senão vai dar um nozinho no trânsito, hein? Bom dia, sextor. Band News, um segundo, tudo pode mudar. E o Sérgio Lima também fala com a gente. Bom dia, Mário. Bom dia, Zezinho. WhatsApp, Sérgio Lima. Mandei essa foto aí da rodovia Washington Luiz 040, próxima a Reduc. Tudo escuro. O trânsito na rodovia Washington Luiz intenso, como sempre, né? Intenso. Está dando 22 graus aqui no Pilar. Seguindo aqui o meu trajeto. Rolinha vermelha também intensa, bastante intenso. Mais tranquilo, por enquanto. Mário, manda um abraço aí para a Dona Luísa. Hoje a minha mãe faz 82 anos. Dona Luísa. Um abraço a todos e Band News FM, segundo tudo, pode mudar. Um grande beijo para a senhora. 8.2, né? É isso. Mandar um abraço aí para o Rubim. Sabe quem é o Rubim? Quem é o Rubim? É nosso vizinho, mora aqui perto, o Rubens, 87 anos. Rubens. Mora aqui na área de Botafogo, essa região boêmia. Que movimento da economia. É legal pra caramba. A gente estimula aí. Os bares estão conseguindo dar emprego para muita gente, para os garçons, pessoal de cozinha. Mas é o que a gente sempre fala. Tem que ter ordenamento. O pessoal fica com barulho até tarde, fazendo algazarra, deixando sujeira, obstruindo calçadas. Isso aí tem que ter uma fiscalização também. Aqui a região da Assis Bueno está badalada, ficou lá no top, mas também tem que ver as pessoas que moram. Ele falou que está difícil de dormir. Estava indo em direção ao metrô ontem, voltando para casa, ele me abordou. Você, meu filho, não trabalha na Band? Às vezes eu passo lá, eu vejo lá porque você tem um estúdio em vidro assado. Aí, disse que é super fã do Notícias da Manhã, pediu para a gente dar o recado. Porque chega sexta, quinta-feira, sábado, é aquela algazarra. Vindo para cá, hoje eu já vi lá que tinha muita gente de barra no boteco. E aí o seu Rubens não consegue dormir, nem o pessoal daqui. Então tem que ter, obviamente, moderação na hora de curtir para poder não atrapalhar o sono de muita gente. Algo que a gente trazia ontem, não sei se vocês lembram, que o rolezinho de quinta, que é de quinta categoria, porque atrapalha o sono. O Flávio ontem passou pela Linha Vermelha e São Cristóvão. O Benê observou também no Maracanã. O Sandro observando as motos indo em direção à Magé, meu caro José Paulo Sobral. E você lembra que o Almir observou que a ponte Rio-Niterói tinha ali uma fiscalização com algumas motos? Não ficou muito claro o que era. Mas a gente descobriu que a Polícia Rodoviária Federal deu uma batida nessa galera de motos, Zezinho. E aí, minha gente, a casa caiu para essa galera do rolezinho, Guilherme Faria. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22 motos em uma fiscalização durante um rolezinho na madrugada desta quinta-feira na ponte Rio-Niterói. Ao todo, os agentes abordaram mais de 100 motociclistas. As equipes da PRF e da Ecoponte, concessionária que administra a via, fizeram a ação na altura da Praça do Pedágio, no sentido Niterói. O rolezinho foi organizado através das redes sociais. Os agentes emitiram 81 autos de infração por irregularidades de trânsito e autuaram mais de 20 motociclistas por dirigirem sem habilitação. A informação agora é da Pilar Coppolilo. A mulher acusada de roubar e matar um motorista de aplicativo em Rio das Ostras, na zona oeste do Rio, foi presa nesta quarta-feira pela Polícia Civil. O crime ocorreu em janeiro deste ano. Segundo investigações, a acusada estava acompanhada do namorado no momento do crime. O casal solicitou uma corrida no aplicativo e, durante a viagem, os dois agrediram o motorista para conseguir suas senhas e roubar dinheiro da conta bancária dele. Em seguida, os criminosos asfixiaram e mataram Marcelo. O namorado da acusada está foragido. Vamos agora com o destaque chegando aqui na programação da Band News FM, ainda movimentando a nossa reportagem. Quem vai trazer um destaque agora é a Priscila Xavier, sobre política, mudança de secretariado. Pelo menos quatro secretários e dois subprefeitos devem deixar os cargos na Prefeitura do Rio nesta sexta-feira para concorrer às eleições deste ano. A informação, que ainda será publicada no Diário Oficial, foi antecipada pelo prefeito Eduardo Paes durante a divulgação do balanço do plano estratégico nesta quinta-feira. Dentre os nomes citados por Paes estão os secretários da Juventude, Salvino Oliveira, do Ambiente e Clima, Tainá de Paula, de Políticas Públicas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, e da Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque. Já os subprefeitos que devem deixar os cargos são o da Zona Sul, Flávio Valle, e do Centro, Alberto Zafran. Tem mais participação de ouvintes chegando aí no WhatsApp, José Paulo Sobral. Vamos lá, Gustavo. Bom dia, meus amigos da Band News FM. Quem fala é Gustavo Marques, de São Gonçalo, indo em direção ao centro do Rio de Janeiro. Momento, temperatura de 23 graus, trânsito aqui agora na BR-101. Está bem intenso. Está bem intenso também. Todos os moradores de São Gonçalo, com essa situação da água, está apreensivo. Vamos ver o que vai desenrolar isso aí. Tá? Antes de FM, em um segundo, tudo pode mudar. Pois é, os moradores de São Gonçalo estão tensos, apreensivos. A gente também está querendo informar o quanto antes a regularização dessa situação que, obviamente, causa uma preocupação muito grande. E o João Videira vai trazer outros detalhes, porque Imunana Laranjal vem recebendo poucos investimentos da CEDAI. O sistema Imunana Laranjal foi o que menos recebeu investimentos da CEDAI em saneamento no ano de 2023. A operação do sistema está paralisada desde quarta-feira, após a identificação da presença de um produto químico conhecido como tolueno na água. Na comparação entre os montantes injetados nos parques de produção de água da companhia, o Laranjal só levou 120 milhões de reais em investimento. O valor é mais baixo do que o destinado a unidades com menor capacidade produtiva, como o sistema Lages, que teve 800 milhões de reais investidos. A Band News FM aguarda posicionamento da empresa. Já já a gente vai trazer a previsão do tempo, mas antes, gostaria de saber, Zé Paulo, tem aquela galera aí falando já da Avenida Brasil, com muito carro, a mudança de hábitos, o pessoal acordando mais cedo, porque isso foi notado, inclusive, durante toda a semana desde segunda-feira pela nossa reportagem. Eu estou até um pouco surpreso, que até agora não, cara. Não tem ninguém reclamando, pelo menos até agora da Avenida Brasil, não. Ontem, esse horário, já tinham várias reclamações, né? E a Gabriela Souza traz os detalhes. Em mais um dia marcado por congestionamentos na Avenida Brasil, passageiros de ônibus que ainda usam a pista lateral reclamam da situação caótica na via expressa. Além dos articulados do BRT, apenas coletivos que fazem o serviço expresso podem usar a seletiva da pista central, enquanto a pista do canto tem ficado completamente parada com os ônibus convencionais, lotados, que precisam parar nos pontos. O BRT Transbrasil, que seria a opção para quem sai da Zona Oeste e vai para o centro da cidade, só começa a operar às 10 da manhã, ou seja, após o horário de maior movimento. Além disso, o corredor expresso não é a melhor opção para todos os trabalhadores. É o caso da funcionária pública Monique Martins, que mora em Cosmos, na Zona Oeste, e diz que prefere pegar os ônibus convencionais. Eu costumo sair de casa às 4h40, né? 20h para as 5h. Só que eu tenho chegado quase em cima do horário de estar no meu trabalho. Para você, é vantagem sair daqui e ir para a Deodora e pegar o BRT? De maneira alguma. Eu prefiro pegar o frescão. Para me fazer várias baldeações, eu acho que vou chegar mais atrasado no trabalho. Até quem não passa pela Avenida Brasil também está sofrendo os impactos, como os motoristas que saem de Petrópolis e da Baixada Fluminense. Realmente, essa semana está bem difícil. Então, não é só no Rio, que a gente está precisando acordar mais cedo, não. Então, até eu ir em Petrópolis, estou sofrendo o impacto dessa mudança no trânsito. Eu saio todo dia esse horário e nesse horário eu costumava pegar a via livre. Só um pouquinho de retenção na subida mesmo para a linha vermelha. Agora são 5h17. A gente já tem retenção aqui na altura do Infoglobo, perto do Hospital Moacir do Carmo. Então, assim, parece que o trânsito ele deu um nó geral, né? Nesta quinta-feira, o engarrafamento no município foi de 78 quilômetros, segundo o maior que a média das últimas três semanas, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A reportagem da Band News FM fez o trajeto de carro de Campo Grande, na Zona Oeste, até Irajá, na Zona Norte, durante a manhã e levou uma hora e meia. O tempo total estimado até Botafogo, na Zona Sul, era de quase três horas, o dobro do enfrentamento pelos motoristas normalmente. O Terminal Deodoro, do BRT, dá acesso a articulados que seguem em direção ao Recreio e à Alvorada, na Zona Oeste, além de fazer integração com ônibus para o novo Terminal Gentileza e com os trens da Supervia. Depois das obras para Transbrasil, a Avenida Brasil agora conta com três faixas, mas apenas duas são permitidas para uso dos carros de passeio, motos e caminhões. A seletiva fica liberada para táxis e ônibus expressos, além de ambulâncias e viaturas quando estão em atendimento. Eu du-vi-do que depois dessa reportagem de dois minutos não tenha chegado uma informação. Eu abandono esse jornal se você não colocar um áudio da vida ao Brasil. Vamos embora, Deni. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Deni de Campo Grande. Já parou aqui em Irajá, tá? Sentido centro. Eu vindo de Campo Grande até Irajá veio direto. Chegou aqui em Irajá, parou, sentido centro. Sem mais. Sabia, sabia. Bom dia mais uma vez, Bande News. Taxista Rodrigues. Olá, Rodrigues. Avenida Brasil, na altura aqui de Parada de Lucas, Vigário Geral, de zero. QTR de momento, 5 e 17. E tá chegando mais, hein? Vai. Bom dia, Bande News. Avenida Brasil, já na altura de Irajá, tudo parado. Mesmo saindo mais cedo, agora o trânsito tá mais intenso. Linha Vermelha também. Bom dia, Bande News. Teixeira e Duque de Caxias. Tô entrando aqui agora na Linha Vermelha, na entrada de Duque de Caxias, centro de Duque de Caxias, tudo parado. Eu nunca vi a Linha Vermelha essa hora, 5 da manhã, parada, hein? Tem que sair de casa mais cedo agora, tudo por causa dessa seletiva da Brasil aí, hein? Tudo parado, na entrada de Caxias. Bande News. Em um segundo, tudo pode mudar. Obrigado aí. E a Dutra? Tá toda parada já também. Que aí também é um impacto, né? Não tem jeito, é reflexo, vai. Fala, Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé do Zap. Bom dia. Aqui é Marcelo, Rádio Amador de Nova Iguaçu. Saindo agora, como eu faço toda sexta-feira, pra ir em direção à Barra. sempre saio no mesmo horário às 5 horas, pego a Dutra, trânsito normal, a Brasil, sentido transolímpico, trânsito normal. Com essa nova engenharia de tráfego aí do nosso prefeito, todo mundo saiu antes, tudo parado. muito trânsito na presidente Dutra, tá? A impressão que dá é que com esse problema da Brasil, a galera passou a sair 40 minutos mais cedo. É verdade, é fato. Ou seja, já anteciparam o engarrafamento aí em quase uma hora. Bom dia a todos. É Marcelo, Rádio Amador, aqui de Nova Iguaçu. Não tem jeito, minha gente, é isso mesmo que tá acontecendo. Quase uma hora me lembro até aquele nosso ouvinte que certifica assim, Zênilson, Zênilson, né? Tá sempre no informe aqui conosco. Esse é o panorama do trânsito, das estradas, já já a gente vai trazer mais participação porque agora é o tempo. Eu fico imaginando se eu tivesse na região metropolitana, por exemplo, de férias, não tivesse que ir pro trabalho, eu, lá na casa dos meus pais na região oceânica, eu ia ficar dentro da piscina direto. É. Que é o que eles estão fazendo pra utilizar a água porque não tem água lá dois dias. Região de Piratininga, de Itaipu, muita gente participando, camboinhas, por conta desse problema aí que a gente vem falando. Aí, Zezinho, a máxima é de 35 graus. Fica na água do mar. E pra tirar o sal depois? E pra tirar o cloro? O GV ontem tava postando o nosso Getúlio Vargas que tinha tomado banho na piscina e com o cabelo dele tava com cloro, mas tinha um restinho d'água ainda. Provavelmente teve caminhão-pipa lá no condomínio dele. Cara, hoje não tem previsão de chuva. Céu variando entre claro e parcialmente nublado. Sistema de alta pressão continua por aqui no Rio. Máxima de 35. Pode ser que no fim de semana venha uma chuvinha, mas aí a Laura Ferreira vai contar pra gente. Temperatura de momento 24 graus aqui em Botafogo. Deixa eu ver as participações no YouTube. 23 na Ilha do Governador. Gilberto Machado, Andréia Paula, 23 também na Pavuna. Um beijo pra você. Diz que hoje começa o Corrida de Boteco. Ah, Comida de Boteco. Comida de Boteco. É. Comida de Boteco. Isso é uma boa dica pra gente falar. Depois pesquisa aí pra gente falar a nossa ponte. A Sumaya, 16 graus em Teresópolis, região serrana. 19 graus Santana do Parnaíba, São Paulo. Wilton da Rocha, Fernanda Sato, 24 graus e uma lua minguando, segundo ela. Vento fresquinho ainda na Tijuca. Bruno de Jesus interagindo conosco em São Gonçalo. 20 graus e sem água nenhuma. Não tem uma gota na torneira, de acordo com o nosso ouvinte. Bruno, manda mensagem aqui pra gente também no WhatsApp. 999-02-6970. Por gentileza, se você puder, gostaria de ouvir a sua voz pra você falar como é que tá se virando aí em São Gonçalo. Você, seus vizinhos e quem puder. Rosane é correta, bora aí. Como é que tá a situação aí na região? A Rejane participando, o Vilmar João Zanetti, ozinho lá de Criciúma, Santa Catarina. O Anderson também tá aqui reclamando dessa situação aí do BRT, não é pra menos. Sanders também, falando aqui da Dutra, fica cheia a partir de 5 horas da manhã. Complicado mesmo por conta dessa situação na Avenida Brasil. Impacta ainda mais o trânsito. A Isabela Peixoto também por aqui. Sobre tempo e trânsito ou qualquer mensagem, agradecer também a participação da Bia Miller, do Cláudio Macedo, um abraço pro Newton. Toda essa galera sintonizada na Band News FM, o Vini, 22 graus em Caxias, o Henri Mar, tá em Itaboraí. Manda a mensagem aqui pra gente como é que tá a situação da água aí em Itaboraí. Chegou o caminhão caminhão pipa na região. Tem água ainda na prateleira dos supermercados? Vai, Zé. Vamos lá. Marcos. Bom dia, Band News. Aqui Marcos Diniz, direto de São Pedro da aldeia. Aqui em São Pedro no momento 23 graus. Temperatura tá agradável, né? Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Hoje aqui em São Pedro é dia de feira. Opa. Se por aí também. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Nossa, feira aqui acabou. Era sexta. É verdade. Bira. Bom dia, família. Band News. Que Deus abençoe esse dia. Bira de Margaritiba. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Bom dia. Como diz nosso amigo soldado de Campo Grande, sexto. Clima de 23 graus aqui. Show de bola. Fresquinho. Tá gostoso demais. Que seja um final de semana maravilhoso pra todos, hein? Em um segundo, tudo pode mudar. Vamos brindar os ouvintes? Por favor. Não tem água, mas tem cerveja. Cata de cerveja com José Raimundo Padilha. Alô, ouvintes da rádio Band News FM Rio, saudações cervejeiras. Bem-vindos ao Carta de Cerveja de hoje. Você sabia que existem monges que fazem cerveja aqui no estado do Rio de Janeiro? E que você pode provar a cerveja que eles fazem aqui na cidade do Rio de Janeiro? Os monges cervejeiros são do mosteiro de São Bento, do distrito de Mucerepe, em Campos dos Goitacazes, norte-fluminense, que tem ligação com a Ordem dos Beneditinos desde a fundação em 1677, porque a cidade foi assentada em terras beneditinas. É uma cerveja inspirada na receita dos monges trapistas da Bélgica, com uma leve alteração para se adaptar melhor ao clima da região onde está situada a cidade de Campos, que faz muito calor. É uma cerveja bem refrescante e com notas frutadas de lúpulo. O nome da cerveja é Claustrum e poderá ser degustada em chope e em garrafa na A Fonte da Barra da Tijuca neste sábado, dia 6 de abril, de meio-dia até às 18 horas. A Fonte Barra fica na Avenida das Américas 3939 no Shopping Esplanada Barra, mas chegue cedo porque será a primeira vez que a autêntica cerveja do Mosteiro de São Bento de Campos dos Goitacazes é servida no Rio de Janeiro. Uma produção exclusiva e abençoada dos monges beneditinos de Campos. Saudações cervejeiras e se você gostou da dica da coluna, já me segue no Instagram arroba Padilha Sommelier. Quer spoiler? Falamos de cerveja, já já a gente vai falar de boteco, de aperitivo durante a nossa dica cultural e gastronômica. Hoje estou acrescentando, hein, Zezinho? Está acrescentando, né? Você está ouvindo Band News Rio, notícias da manhã. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. São cinco horas e trinta minutos. Ponte Rio, São Paulo. Alô, Rio de Janeiro, bom dia. Bom dia. Cadê, cadê? Alô, alô, bom dia. Hoje eu estou... É o segundo dia em seguida, né? Que eu... Está boicotando. Que eu calo as vozes. Eu acho que tem sido proposital. Eu também acho. Eita. Completamente sem querer. Está difícil. Estou acordando ainda. Comecei ontem? É. Cinco e meia. Está por frio, né? Está agasalhado. Está um friozinho, mas está um friozinho. A Elane não está frio, não. Eu não estou, não. Elane de camiseta. No mesmo estúdio, o espaço que você, de manga comprida, não estou entendendo nada. Eu sou friorento. É? Aqui a gente homenageia na banca do Rio. Está fresquinho lá fora. É. Vocês estão bem uniformizados hoje, né? Azul e vermelho. O Zé já foi no Casual Friday que ele vai sair daí e pedir uma água de coco na praia. Está de Havaianas, Zé? Eu estou. Eu estou de... Aquele cara... Então é isso. Aquele cara que o... Da bancada do Jornal Nacional, né? Que está de terno por cima e... É, de jorna bem muito florida. Mas vai da praia hoje, rapaz? Vai. Trinta e cinco graus. Sol. Sem previsão de chuva. Um calor danado por aqui e vinte e quatro nesse momento por enquanto está fresquinho. E aí em São Paulo? Aqui temperatura média na marca dos vinte. Vamos a trinta e dois, hein? Trinta e dois graus. Calorão também. Que horas que muda a temperatura aqui, Eleni? Ah, às cinco horas e dezessete minutos. Dá aquela virada do tempo. Não brincadeira. Mas é fim de tarde diz que dá uma virada. Fim de semana. Previsão aqui por São Paulo, gente. É de tempo mais nublado. Temperatura aí na marca dos vinte e três, vinte e quatro graus. Vai dar uma viradinha e previsão de chuva também ao longo do fim de semana. Agora, Mário, me diz como é que o pessoal aguenta um calor de trinta e cinco graus sem água? É. O problema é que aqui a gente está querendo a chuva. Pelo menos quem mora na região metropolitana. Tem muita gente que está usando água de piscina. Meus pais, por exemplo, que moram em Niterói. São Gonçalo também suspendeu aulas hoje. Os dois municípios pelas prefeituras, usando as redes sociais, avisando pais responsáveis que não têm condição de manter os colégios abertos. Várias escolas particulares. Ontem estive em Niterói e vi uma fila, engarrafamento de caminhões, pipa para abastecer clínicas também. Prioridade para os atendimentos na área de saúde pública, mantidos, pelo menos por enquanto. Mas é uma situação que afeta dois milhões de pessoas, porque ainda Itaboraí, Maricá e a ilha de Paquetá, sem água, não é, José Paulo Sobral? Por conta de um problema que, inclusive, o Ministério Público está cobrando a CEDAI para saber quais medidas adotadas diante da presença de uma substância tóxica no sistema imunano alaranjal que abastece essas cidades. Uma força-tarefa foi montada, segundo o governo do Estado, já vai dar 48 horas sem água e a situação é que ontem à noite era com previsão de voltar o abastecimento. A gente está monitorando aqui o site da CEDAI, o X, o antigo Twitter, para ver se tem alguma atualização. Por enquanto, não. Mas identificaram que houve um vazamento de, provavelmente, segundo o secretário de Ambiente aqui do Rio de Janeiro, de um oleoduto da Petrobras, o que a empresa nega, de tolueno, que é uma substância química que é utilizada na mistura da gasolina, solvente em tintas, revestimentos também em resina, fabricação de borracha, ou seja, fica um cheiro terrível, é um composto tóxico, mas uma nota conjunta, tanto da CEDAI quanto do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, que estão fazendo todo aquele cerco na região para evitar que essa água interrompera o abastecimento, eles informam que essa substância não vai chegar às residências. Fato é, não tem mais água mineral nas praterilhas dos supermercados, as distribuidoras não conseguem mais fazer entrega porque muitos pedidos daqueles galões de 20 litros, está um caos na região metropolitana. É, o Gustavo, nosso ouvinte de São Gonçalo, saiu de lá agora há pouco, falou que está bem preocupante hoje a situação por lá, todo mundo preocupado ali por falta d'água e aí a Prefeitura de Niterói botou que o sistema imuna na Laranjal, como está paralisado, vão ser suspensas as aulas em três escolas da rede municipal de Niterói, então muitos alunos perdendo a aula por causa disso também. É isso. É, e aí ninguém se responsabiliza agora, né? Agora está o jogo de empurro e tentar ver. É o jogo de empurro. Não é geosmina não, né? Essa é a grande questão. Teve geosmina e vocês lembram que no ano passado também ficou aparecendo detergente, né? Foi na estação do Guandu em agosto de 2023 e aí era uma outra substância, inclusive o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, aplicou uma multa pesada a uma empresa que deixou cair lá uma substância que mostrava, estava todo mundo dançando na geosmina, naquela substância terrível, mas ficou uma espuma branca. Então, dessa vez, agora em Munana Laranjal, ano passado foi em Guandu. Em Munana Laranjal abastece a região metropolitana. Identificaram que foi num rio da Baixa da Fluminense, na região ali de Guapimirim, mas que não afeta a própria Baixada. Só Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, a Sul Amaricá em dois distritos, né? Itaipuçu e Inuã. É, a parte central de Maricá não está afetada. E a ilha de Paquetá. Como mandar caminhão-pipa para Paquetá? Tem que ser balsa, o pessoal de Paquetá. Olha a situação preocupante, cara, para Paquetá. Vamos ficar acompanhando aí, tomara que a coisa melhore e seja restabelecida. No geral, demora muito, naquele caso, a gente falou durante meses, o da geosmina, né, Mário? É. Da qualidade. Então, a previsão era voltar ontem à noite, fim da noite. A gente está aguardando aqui para ver se sai uma nota oficial, algum comunicado, alguma orientação, porque as pessoas estão preocupadas, né? Porque não tem água, você não consegue, às vezes, nem pedir caminhão-pipa. Vários condomínios, assim, durante a madrugada em Niterói com registro de fila, né, de espera, dificuldade, o comércio mesmo, tendo que pedir, redobrar o pedido de estoque de água, né, para atender os supermercados, as mercearias. Porque, imagina, você tem que tomar banho de água mineral, além do custo, né? É muito caro. Bom, o Centro de Maricá tem água, tem luz, tem eventos também, Zé? Tem eventos. Eu separei, inclusive, um aqui que vai acontecer na Lagoa de Arassatiba. Até mostrei para o Mário que é bonito, né? O que é? Olha, vai ter evento musical chamado Pedacinho do Céu. Começa hoje... Que fofo! Pedacinho do Céu. Que fofo! Que delicado! E aí vai ter um cover hoje do Tim Maia, que começa às sete horas. Legal. Um cover do Tim Maia. E amanhã, cover do Cazuza. Ó, legal, Ian. De graça. Isso que importa, com uma vista maravilhosa. 850 e nossa. 0850 e nossa. Não, Elane Freire separou grandes, grandes... Muito bom. Eu tenho uma dica aqui também, que é um pouco pitoresca. Para domingo, em Saquarema, na região dos Lagos, que é o Festival da Galinha Caipira. Primeiro Festival de Galinha Caipira. E aí tem uma exposição, várias formas de preparo da Galinha Caipira, produtor rural, música ao vivo, tudo de graça. Mas, já que a gente está falando de gastronomia, tem o Comida de Boteco, José Paulo Sobral, que alguns ouvintes nos alertaram aqui pelo YouTube, que não é só no Rio, mas também em São Paulo. São Paulo também, Belo Horizonte. Começando hoje. Começando hoje. E aí tem na página deles aqui, teremos um mês inteiro de muita cortição, circuitos, caravanas, petiscos maravilhosos, bebidas geladas e experiências para entrar na memória. Então, são vários botecos, inclusive quando a gente passa em alguns lugares aqui do Rio, tem aquela plaquinha, certificado do Comida de Boteco. de Boteco. Pois é, começa hoje e vai durante esse mês todo. Inclusive aqui na nossa rua, aqui perto da Band, tem aqui a rua mais badalada, uma das mais do mundo, e o Boteco estava lotado agora de madrugada aqui, o pessoal começa a quinta e vai até fim de semana. E vai até quinta que vem. Vai, vai. E só para trazer a última nossa aqui, porque é aqui pertinho, mas aí é um pouco mais caro, é o Team Music Noites Cariocas, que aqui no Morro da Urca, no Bondinho, você tem shows a partir de hoje, durante todo o mês, e começa com o Richie, da Menina Veneno, e também Guilherme Arantes. Ele gosta de cantar como duas. E o Pocket Show do Zé, vai, Zé. Cadê, Zé? Nosso Pocket Show de sexta-feira, vai, Zé. Coisa maravilhosa. O Pocket Show do Zé Eu quero ver o Zé cantando no Centro de Maricá. Tudo bem, tem aí o Comida de Boteco, tem o Comida de Boteco, mas tem o Festival Cultura de Boteco, tá? Nesse final de semana no Parque da Água Branca aqui em São Paulo, que é assim, você não precisa ficar viajando para o São Paulo e ir atrás das comidas, não. Os botecos vão tudo para um lugar só, que é no Parque da Água Branca, entrada gratuita, fica na Zona Oeste de São Paulo, e são vários, vários botecos. Preço acessível ali, entre 10 e 50 reais, pelos pratos, pelos drinks. Estarei lá no sábado, quem quiser me encontrar, porque domingo estarei no Samba do Trabalhador com o Márcio Luiz de novo, dessa vez no Bar Samba lá na Vila Madalena, não convidei o Pabllo. Ah, chamei sim, o Pabllo não quis, e ele já está gritando lá na redação. Chamo toda vez, Elane Freire. Tinha mais, né? Tinha outros convites aí para o Pabllo, mas que... A gente ia no show da Simone Mendes, ele não quis. Era hoje, né? Não vou abrir o microfone para você falar. Praticamente já sem ingressos. Eu tenho uma justificativa, uma viagem em família que eu preciso fazer, porque senão eu teria ido. No show da Simone Mendes, que eu já tinha organizado tudo... Ele organizou o grupo e desistiu. E no Samba do Trabalhador eu já fui uma vez com o Ivan e é maravilhoso, humor espetacular. Tá vendo? É, só que dessa vez ia ser muito mais legal. Ah, o Ivan me colocou para dentro ainda, tipo um VIP assim, velho. Camarote assim. Não, é verdade. É VIP lá? Segurança me chamou, ele foi lá para o cantinho, Segurança me chamou, põe para dentro. Você é amigo do Ivan? Você é amigo do Ivan? Entrei, tipo, sem... Impressionante assim, e lotado, uma fila de um quilômetro. Agora eu vou ser odiado por todo mundo. Aí é segunda-feira no Renascença, né? Que é a coisa clássica. E para finalizar, a Elane Freire despediu música também. Pô, hein? Essa é boa demais. Uma delícia, hein? A despedida dele, gente. O Alexandre Pires como vocalista do Só Para Contrariar, tem fim de semana e com duas apresentações no Allianz Parque. Já dei aquela busca, tem ingresso ainda para hoje, para amanhã, às 8 horas da noite, lá na Avenida Francisco Matarazzo, na Água Branca, Zona Oeste, ingressos 125 reais e ainda vale a pena. Ah, mas para ver o Alexandre Pires compensa demais. Não duvido nada ver a Elane lá, hein? No fim de semana postando muitos stories. Nossa, muito bom. Você solta a voz nessa daqui, Zé? Canta daí também! Vamos lá! Sobe o som! Deixou o Alexandre Pires. Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar a voz que se chama amor. Que beleza! É o som de Alexandre Pires, Mário Dias Ferreira, Zé Paulo Sobral, Elane Freires. A gente dá tchau segunda-feira. Tamo de volta, hein? Um beijo para vocês. Juízo no fim de semana, hein? Bom fim de semana, minha gente! Para vocês também. Valeu, beijos! É bom demais, né? Zezinho, a galera perguntou aqui, é séria essa parada aí do Festival da Galinha? É, cara! Primeiro festival no Parque de Exposições em Sampaio Correia. Sampaio Correia, já fui lá algumas vezes. Já foi lá ver jogo, né? Fui ver jogo. Sampaio Correia que está na primeira divisão. Está na primeira divisão. Assim como Boa Vista, que é vice-campeão da Taça Rio. É verdade. E aí é o seguinte. Lá, modos diferentes de preparo da galinha caipira, tradicional feira do produtor rural, música ao vivo, oficinas, apresentações culturais, exposição, vendas de orquídeas. Olha só, eu poderia repetir o dia só para saber se dá para ir? Domingo. Ah, não. Domingo agora? É, domingo agora. Hoje eu estou trabalhando. É, então não vai dar para você. Não vai dar para ir. E também vai ter lá o cantor sertanejo Luan Severo. Olha aí. Não conheço. Mas dizem que é bom. Estava acompanhando aqui nas páginas de Sacoarema. Não sei. E deu uma vontade de ir. Vai ser de nove da manhã até às oito horas da noite. Cara, acho que vale a pena. Domingo. Vale a pena, né? É uma dica diferente. A gente também tem o Comida de Boteco. Qual é a página do Comida de Boteco para quem quiser? Inclusive amanhã, eu não sei se eu vou num certificado desse, eu te conto na segunda. Aniversário da Annaline 6.0. É uma ex-colega de trabalho da minha esposa, se tornou uma amiga da família, ela e o Fernando, grandes vascaínos. Vai rolar uma feijoada amanhã e a gente vai degustar talvez um lugar aí que esteja no Comida de Boteco. Só que não me lembro o endereço. A gente vai amanhã. E o endereço da página? Comida de Boteco com I. O de é com I. Com I. Comida de Boteco e tem o site comidadeboteco.com.br. Eles têm também Instagram, Facebook, para quem quiser acompanhar pelas redes sociais. Agora, sobre Sampaio Corrêa que você estava falando, é legal até pelo passeio também, né, cara? Você pegar o carro e ir. E depois também a gente pode até falar, de repente na segunda-feira, sobre aqueles municípios. Depois não, eu falo agora. Bem lembrado, o Zezinho me mandou ontem uma lista, está na mão aí, Zé? Estava pegar aqui no Instagram. Uma lista de municípios aqui do Rio de Janeiro que às vezes não são tão conhecidos, né? Como é que eles tratam isso? São municípios que até pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro nunca passaram por lá. É, são os menos conhecidos, eles botam, né? Na atividade, eles fazem uma... Estão em 18º. É, eles fazem uma lista de 18 municípios. já pernoitei lá. Fui a um casamento em natividade. Cambuci, você conhece? Cambuci, não. Italva? Não. Depois de Italva... Não, assim, alguns eu conheço de passagem, mas não degustei a cidade, não fui a um... a uma feirinha, não fui a um restaurante, não passei uma noite num hotel, assim, não... Gosto muito do hotel fazendo. Alguns desses, Paulo de Fronten, que nessa lista tá, já fui. Alguns eu conheço de nome. Patins eu conheço. Carapé Bus. Carapé Bus eu conheço porque eu jogava contra o América. Arial. Arial tem família lá, já fui. Engenheiro Paulo de Fronten. Esse eu conheço. A gente já ouviu falar aqui, alguns ouvintes já falaram. A Peribé. Deixa eu ver quem tá em décimo lugar. Duas Barras. Duas Barras eu já ouvi falar também. É lá próximo a Macuco, se eu não me engano. Trajano de Moraes. São Sebastião do Alto. Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, se não me engano, é terra de Dersi Gonçalves, cara. É verdade. Eu fui lá porque também não fica tão distante de Macuco, não. Vaz e sai. Rio das Flores, que é a cidade do José Trajano. Comendador Levi Gasparian. Que aí deixa quieto, né? É verdade. Quem mais? Laje do Muriaé. Sim, já fui. Em segundo lugar, São José de Ubar. Em primeiro, o que você acha? Aí você conhece bem. Aí eu conheço bem. Você é local, praticamente. Macuco. Tem um leite muito bom. Tem um leite. É muito conhecido por causa do leite, né? Mas é o menor município do estado e eu consegui arrumar uma pessoa de lá. Você namora uma... Ela é... Os pais da Iris são de lá, né? São de lá, são de lá. E ela era de lá também e depois de um... Ela nasceu lá? Nasceu lá, morou até os 12 anos. Então você tá no topo. E quem foi que fez essa lista aí? Pra quem quiser, tiver... Deixa eu ver o nome da página aqui. Qual é a página? Porque é legal essa página. Olha aqui. Quem tiver interesse em... Notícia Macaé e Notícia Rio das Ostras. Eles fizeram em conjunto, né? Aquela colaboração. Então tá aí, ó. 5h45. Já já informação do trânsito, participação dos nossos ouvintes. A gente volta a falar sobre o problema da falta d'água. Mas agora... Sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também o podcast Comportare. Feito para mudar. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Novos episódios toda quinta-feira. Olha, esse corpo fechado, ele nasceu em... em cerimônias rituais. Sejam religiosas ou só litúrgicas. Mas é assim. Se invoca a proteção de um ente superior para que feche simbolicamente o corpo. Numa obra referencial da literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas, os jagunços usam essa expressão, né? Fulano tem corpo fechado, não adianta porque ninguém consegue matá-lo. Só que como a gente não tem corpo fechado em geral, esses motoristas que andam em carros blindados, por exemplo, não têm o corpo fechado, daí eles fecham o carro. É carro fechado, né? Olha, o blindar, ele... É preciso registrar, assim, brevemente, como é o espírito do programa, que antes do final da Segunda Guerra Mundial, havia uma presença europeia mais forte no Brasil. seja do francês, hoje é quase que exclusivamente do inglês, né? Mas, sobretudo, os mais jovens devem saber que houve uma cultura antes do Caetano Veloso, houve alguma cultura antes dessa invasão maciça norte-americana. Então, havia muitas palavras vindas do francês, usos e costumes, como a perfumaria, cabeleireiro, moda e tal. E esta palavra, blindar, veio do alemão blinde, que blinde, que o verbo é blinden, que, na verdade, é esconder, ocultar. Ele tinha esse sentido, nasceu no alemão como termo militar e veio para o português do Brasil. Seu caminho. Vamos lá, com informação do trânsito, destaque do Paulo Rodrigo. Band News, bom dia. Paulo Rodrigo, motorista aplicativo. Bom dia, Zezinho. Bom dia. Bom dia, Mário. Opa! Em frente ao Fashion Mall, sentido Zona Sul, tem um ônibus, tá? Parado, ocupando a faixa da direita. O eixo traseiro, né? Saiu e... que ele tá lá, parado. Então, é um pouco depois daquela obra... São Conrado. Ali da... Da pista. Então, pode complicar mais um pouquinho, que já tá complicando esses dias. Vai mesmo. Em um segundo, tudo pode mudar. É, ali onde tinha aqueles cones sinalizando também, né? O Felipe Brandão também com a gente. Vai, Brandão. Bom dia, Mário. Bom dia, Zezinho do Zap. Alta Estrada Lagoa, Barra, sentido Lagoa, É, aí em frente ao Shopping, na pista central, tem um ônibus, tá? Que perdeu um uso das rodas, que é o eixo ali, e tá ocupando a pista central do lado direito. Por enquanto, são 5h39 da manhã, a trânsito tá fluindo, mas daqui a pouco vai parar tudo. Hoje não tem mais aquela obra, quem vinha ali do túnel, eu pegava aquela obra em São Conrado, mas vai ter esse ônibus ali, com as duas rodas fora, com o eixo quebrado. Band News ou segundo, pode mudar. Ah, então, destaque do Felipe Brandão, e com o trânsito já complicando por ali agora. Na hora que ele passou, tava fluindo bem, mas agora já complicando. Daqui a pouquinho tem mais notícia, mas hoje é sexta-feira, a gente quer uma resenha, enquanto pode. Daqui a pouco o bicho pega, a gente vai trazer aí muita informação, mas, cara, quando a gente fala de um assunto mais ameno, como tem gente participando? O Paulo, nosso motorista, aqui da casa, isso aqui, ó, minha esposa é de São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto tá em quarto lugar. Daniela Gomes Ferreira, em quarto lugar dos municípios menos conhecidos. Menos conhecidos. Aqui no nosso YouTube, valeu, Paulo, um abraço pra você. No nosso YouTube, também tem uma galera aqui falando sobre o assunto. Destacando, né, Cambuci é muito lindinha a cidade, Ricardo Vitorino, participando aqui com a gente, falando também que lá, São Paio Corrêa, na estrada, ao lado da igreja, tinha um bolinho de aipim maravilhoso. Olha que beleza. Você conhece bem lá, São Paio Corrêa, participando com a gente. A Elisabeth Ferreira Lima tá assistindo a gente da Inglaterra. Da Inglaterra? É, Tom Tom, segundo ela, adoro vocês e mandou um coração, um beijo pra ela. O Marinaldo Lima tá aqui falando, ih, rapaz, calma aí, deixa eu mudar aqui a trilha, que a prioridade é sempre informação. Seu caminho. Acidente entre uma van e ônibus na linha vermelha, altura do Caju, por cima da Avenida Brasil, ocupando a faixa da esquerda, complicando ainda mais o trânsito. Informa o Marinaldo Lima. Na linha vermelha, tem participação aqui do Ricardo. Vai. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Bom dia. Ricardo Vigal que fala. Aqui na linha vermelha tá parado desde a maré, tá? Pro centro. Não sei o que tem. Até agora, tá andando bem lento. Anda bem lento mesmo, tá? Em um segundo, tudo pode mudar. Bom dia. Bom dia. É o que eu falei. Aqui a prioridade é essa. Sempre que tiver informação, a gente coloca. Mas dando pra colocar uma amenidade, José Paulo Sobral, gostaria, inclusive que o senhor destacasse aí no nosso Zap. A galera também tá falando aí sobre essa lista que você pinçou em páginas lá de Macaé, né? Dos 18 municípios menos conhecidos do Rio de Janeiro. Há repercussão entre os ouvintes também no WhatsApp? A nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui. A Liene falou aqui que tá adorando o assunto, falou também sobre os shows que a gente tava falando aqui, a programação, o Comida de Boteco, falou que tá adorando. E cara, você não tem noção como é que tá chegando o áudio aqui que eu tenho que escutar agora, porque tem muita participação. Você não tá dando conta. Então eu vou chamar o Luiz Antônio Mello pra você ter dois minutinhos. Hashtag cultural com o Luiz Antônio Mello. Se fosse você, aumentava aí o rádio, porque vale a pena. O festival Best of Blues and Rock, comemorando dez anos de existência, vai trazer ao Rio, Vivo Rio, os guitarristas norte-americanos Johnny Bonamassa e Eric Gales. Além da banda Zack Sabat e também do super giga brasileiro guitarrista Kiko Loureiro, que tá tocando no Mega Death. É, meu amigo. Depois de um semi-árido, nós passamos aí em termos de rock e blues autênticos, né, com energia. depois dessa fase meio seca, aparece esse festival que vai exibir simplesmente o Giovanna Massa, né, ele teve aqui uns dez anos atrás e eu considero os melhores shows que eu vi nos últimos tempos. Eu espero que ele traga o guitarrista, aliás, o tecladista D.V. Barnes, pra ambos tocarem pra gente ali na cara a versão de Lazy do Deep Purple. Aí o pessoal vai falar assim, peraí, esse negócio aí é em junho desse festival aí. O cara tá falando nisso, sabe por quê? Os igrejas estão voando. Lá do Vivo Rio, voando. Eric Gales, além da maravilhosa carreira autoral dele, ele toca de vendas como ninguém, além de ser canhoto, né, negro, canhoto, e tem uma performance em palco, assim, sensacional. E o Zack Sabat é cover do Black Sabat liderado pelo guitarrista e vocalista Zach Wilde. Ou seja, ah, Kiko Loureiro, consagrado mundialmente, tem que falar alguma coisa? Acho que não, né? Então é isso, meu amigo. Programação, dia 20 de junho, dia 21 de junho, J.V. Mara Massa, Eric Gales, Zach Sabat, Kiko Loureiro, Vivo Rio. Vai perder? Luiz Antônio Mello pra Band News FM. Não dá pra perder. Zezinho, vamos lá. Temos um ouvinte que está no município que está na lista dos 18 menos conhecidos do Rio de Janeiro, no interior, mas prestigiando a rádio Band News FM. Olha que legal. Da onde que ele fala? Nessa lista está em sétimo lugar, o município. Vá e sai. Zé, bom dia, Mário, Marcelo Stenig, vocês falaram aí das cidades menos conhecidas aqui do estado do Rio de Janeiro e mencionaram Varriçai, eu sou morador de Varriçai, inclusive estou aqui na BR-101 na altura de Silva Jardim me dirigindo para a cidade. Varriçai fica no noroeste fluminense, faz divisa com o Espírito Santo e se auto-intitula a capital estadual do café. Olha que legal, hein? Uma cidade muito pacata, muito boa de se morar, tá ok? Ótimo esse final de semana para vocês aí, para todos ouvirem isso. Mas o News FM em um segundo tudo pode mudar. Vou até salvar o áudio do Marcelo aqui para ir lá visitar. Salva o contato aí, capital do café, olha que maneiro, cara, né? Como se intitula. O Ivan Peixoto escreveu aqui, minha mãe é de Santa Maria Madalena, que está nessa lista também, e o meu pai é de Macuco, ou seja, tem dois parentescos aí que estão nessa lista que a gente falou aqui. Você gostar mais de Macuco ou de Maricá? Posso te colocar numa saia justa? Cara, o que acontece? Maricá eu passei a minha vida toda, né? Mas eu acabei me apaixonando por Macuco também, sabe? Um empate técnico. Um empate técnico, mas eu gosto muito de Macuco, sabe? Eu gosto muito. No interior. E tem tempo que eu não vou. Maricá eu vou mais, se eu tenho mais oportunidade de ir. Fica com mais saudade, né? É, pois é. E o Wagner Monteiro fez um desafio com a esposa dele, vamos ver. Bom dia, Zé. Bom dia, Maricá. Eu e minha esposa a gente gosta muito de viajar e nós fizemos um desafio aqui de conhecer todos os municípios do Rio de Janeiro. São 91, mais o Rio de Janeiro. Já conhecemos mais de 50 e estamos aí, né? Buscando o conhecimento de todos. Vai ser muito, está sendo muito legal e vai ser melhor ainda. Pô, imagino. Eu não fiz esse desafio com a minha esposa, mas pretendo visitar boa parte desses municípios e talvez eu tente até por esses menos badalados. Porque é legal você também conhecer lugares que você ouve falar e, por exemplo, Itamonte, que não é do Rio, mas o Sérgio Curvelo fala tanto que me dá vontade. Zezinho já me falou que nas férias a gente está pensando em Minas. Ah, eu estou querendo ir lá, cara. De fazer uma visita para o Curvelo, trazer umas laranjas. É. De repente, passar lá no Bira em Mangalatiba. Bom demais, bom demais. Uma empatinha de camarão. Cara, a gente cria um aço, uma amizade com quem nos prestigia. É muito legal, cara. O Robson botou aqui, Arial, capital da uva. Aí, ó. Eu trouxe uva hoje, café da manhã. Trouxe uva, então? Trouxe. Agradeço a Arial. É. E vem muita coisa de lá, né? Vem muita coisa de lá. Felipe Garcia, comida de boteco é bom demais. Vocês estavam falando aí. Felipe gosta de boteco, né? Gosta. Gosta. Gosta, sim. Bebe uma cervejinha, claro, como moderação, né? Mas ele também está aqui participando com a gente no chat. O Renato Vasconcelos, a Regiane, 24 graus em Ipanema. Daqui a pouquinho tem a Laura, minha gente. Previsão do Tempo. Anderson Rodrigues também está aqui interagindo com a gente. Muita galera, tá? Muita galera hoje. O Leandro dos Santos, Bom Jesus de Tabapuana. Que maravilha. Não falaram de Carmo, Sapucaia, Sumidouro? Não percebi. Carmo, verdade. Felipe Garcia, Carla Vidal. São 92 municípios. Conheço quase todos da listagem. Olha que legal, cara. Bacana, Carla Vidal, hein? Ó, o Davidson mandou um áudio aqui. Bom dia, Zé. Bom dia, Mário. Bom dia. Rapaziada, existe uma cidadezinha ali depois de Petrópolis, entre Petrópolis e Itaipava, que o nome dela é o maior nome de município que tem no Brasil. É São José do Vale do Rio Preto. E era, inclusive, a cidade onde o Tom Jobim ia para descansar. Onde, inclusive, ele escreveu diversas músicas da MPB. Tá bom? Abraço aí, irmão. Final de semana. Davidson de Caraí. Tá vendo? Ó, só curiosidade legal também, né, que os ouvintes estão trazendo pra gente. O Roberto botou aqui, também sou de Varrisay, considerado um pedaço da Toscana no Brasil. 80% da população tem origem italiana e faz o famoso vinho de jabuticaba. Olha que legal também. Maneiro demais, cara. O Henrique botou, eu nasci em Itauba. Não tem uma galera. Sou de Rio das Flores, diz aqui o Celso Francisco, cidade onde Santos Dumont foi batizado. Que maneiro, que legal. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Claro que a gente vai priorizar aqui as informações e quando tem aqui no chat, a gente também coloca. Olha só, as prefeituras de Niterói e São Gonçalo foram às redes sociais pra falar que hoje não haverá aulas na rede pública por conta do problema do abastecimento de água que não foi regularizado devido a uma substância tóxica encontrada. A investigação, como a gente trouxe na abertura desse jornal e vai atualizar ao longo da manhã. Mas o Enrimar Ramos Ataíde escreveu no nosso chat Mário Izé, o prefeito de Itaboraí divulgou uma nota ontem que as aulas não vão ser interrompidas por enquanto por conta de um reservatório de água que tem lá. Então, essa aqui ainda não é uma posição oficial da prefeitura, mas foi divulgada lá entre os moradores e o Enrimar de Itaboraí tá falando aí pra gente. Lembrando pra quem tá sintonizado na Band News FM que a Polícia Civil e o Instituto Estadual do Ambiente investigam se essa substância que provocou a interrupção do abastecimento de água na região metropolitana vazou de um oleoduto da Petrobras. detalhe que a Petrobras em nota afirmou ao Estado que não usa o oleoduto pra transporte de materiais. Uma nota divulgada em conjunto pela SEDAI garanta que não há risco de a substância chegar às residências. Municípios que estão diretamente afetados Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Inoã e Itaipu Assur distritos de Maricá e a ilha de Paquetá aqui na Baía de Guanabara. Daqui a pouquinho mais informações pra você porque já são 48 horas sem abastecimento de água o sistema imunano laranjal continua parado após essa contaminação do tolueno. O que é o tolueno José Paulo Sobral? É uma substância química que é utilizada como mistura na gasolina solvente em tintas revestimentos e resinas ainda na fabricação de borracha responsável pelo cheiro forte naquela chamada cola de sapateiro considerado tóxico obviamente mas segundo essa nota não há risco de a substância chegar às residências a gente só continua acompanhando fila de caminhão pipa em diferentes pontos em Niterói já estava vendo ontem abaixecendo colégios particulares a gente vai monitorar nossa reportagem sobre os impactos da principal notícia que a gente já vem destacando desde ontem e aqui nesse jornal na segunda hora do Notícias da Manhã já abrindo com essa informação que é uma preocupação de muita gente a pergunta e a dúvida das pessoas aqui interagindo conosco também se tiver alguém aí fique à vontade Zezinho são seis horas e um minuto vamos agora com outros assuntos começando com Pedro Dobal preso por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão recebeu os 581 mil reais em férias acumuladas duas semanas antes da Justiça suspender o pagamento o valor é referente aos seis anos em que ele ficou afastado do cargo após ser preso em 2017 por suspeita de corrupção em nota o TCE disse que a decisão não foi descumprida já que a intimação só foi recebida na segunda-feira e o pagamento ocorreu no dia 14 de março Domingos Brazão voltou a ser preso no dia 24 por envolvimento no caso Marielle a mesma operação também prendeu o irmão dele o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa Destaque agora da Fernanda Caldas Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro afirma que a perícia do caso Marielle Franco deveria ter sido feita pelo Instituto de Polícia Científica e não pelos profissionais da divisão de homicídios A declaração foi dada pela vice-presidente da associação e membra da Associação Brasileira de Criminalística Denise Riviera durante uma entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira Segundo Denise a perícia feita não tem credibilidade uma vez que os agentes da divisão de homicídios são subordinados ao delegado e não teriam a neutralidade dos peritos da Polícia Científica Em nota a Polícia Civil afirmou que a perícia dos homicídios é realizada por uma equipe composta por investigadores e peritos a fim de otimizar o trabalho e coletar todas as provas para elucidação dos casos Informação chegando com a participação dos nossos ouvintes eu não acredito Não, eu também não Rebouças de novo? Mais uma vez tudo em Rebouças vamos ver lá a participação aqui do Márcio Maesse que mandou o áudio para a gente Bom dia Márcio Maesse taxista falando a Ilha Cop posso estar a enganar mas acho que é o terceiro dia consecutivo dessa blitz infernal na saída do Rebouças chegando aqui no finalzinho do Rebouças para pegar a lagoa de novo ela está aqui Tem alguns ouvintes falando dessa blitz também perguntando qual o motivo dessa blitz é difícil a gente saber porque pelo que os ouvintes falam eles não param ninguém ocupam o trânsito ali e aí fica esse trânsito infernal também com trânsito bem complicado agora os ouvintes seguem falando da linha vermelha Desabafo, Daniele Bom dia galera da Band News linha vermelha parada sentido centro é uma alegria quero saber o que esse prefeito vai fazer em relação a Brasil é em um segundo tudo pode mudar a Aniele de Niterói mas vindo da ilha e aí sobrecarrega a linha vermelha como os ouvintes tem notado a gente vai fazer uma pausa bem rápida tem tecnologia na volta previsão do tempo outras informações do trânsito girando a nossa reportagem você está ouvindo Band News Rio notícias da manhã hoje em dia muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos inclusive participar das eleições por isso fique de olho na biometria com ela o processo eleitoral ganha ainda mais segurança para saber mais acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral identificação biométrica a nossa democracia tem as suas digitais justiça eleitoral a justiça da democracia tecnologia com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento a Holanda parece estar investindo na indústria dos chips Morrison conta melhor um pouco dessa história tem uma uma empresa chamada ASML e que é uma empresa pouco conhecida porque ela é uma empresa muito de base de tecnologia o que essa empresa faz ela domina uma tecnologia chamada de litografia o que é a litografia a litografia é justamente você conseguir fazer aqueles circuitos os desenhos dos circuitos dos transistores nas chapas de silício que depois são cortadas são moldadas é para se transformarem em processadores mais tarde essa tecnologia tão lá na base ela é dominada por muito poucas empresas no mundo Edu a principal delas é essa ASML só existem mais duas ou três empresas que dominam essa tecnologia mundo afora situadas no Japão e nos Estados Unidos mas essa holandesa é o principal nome nesse segmento que não é tão conhecido assim mas que é fundamental tanto é que uma das principais sanções impostas pelos Estados Unidos ao governo chinês nessa guerra dos chips diz respeito justamente a essa tecnologia de litografia essa tecnologia de litografia que está sendo monitorada muito de perto por Washington para que os chineses não tenham acesso aos últimos desenvolvimentos dessa tecnologia pois bem a Holanda e também o Japão resolveram entrar na onda de altos investimentos na produção de chips só que esses altos investimentos deles estão justamente nessa tecnologia de litografia não apenas na construção de fábricas que montam que fazem o produto final o processador o produto final o chip que vai dentro do computador ou dentro do celular e aí a Holanda e o Japão anunciaram essas medidas estratégicas esses investimentos estratégicos de novo né Edu a gente falou disso até em função do terremoto nos dias recentes aí em Taiwan é mais uma mais um capítulo nessa história de tentar diminuir a dependência do mundo ocidental em relação ao sudeste asiático no que diz respeito à produção de processadores e aí nessa história o capítulo da litografia é um capítulo pouco conhecido mas fundamental e a gente já tem falado bastante aqui dessa busca por independência no mercado dos chips os problemas conectados aí com a concentração justamente desse mercado você encontra tudo lá no nosso site o bandnewsfm.com.br na aba colunistas procura por tecnologia que tem tudo lá é e vai fazer calor hein se você mora em Niterói São Gonçalo Maricá Itaboraí na ilha de Paquetá que ainda não tem água totalmente regularizada por conta desse problema meu caro como é que vai ser para suportar esse calor hoje procura por água tem aumentado muito a gente tem falado aqui Laura Ferreira vai trazer a previsão do tempo e vai hoje ser aquele dia não sei se é parecido com o verão mas tem um pouco dessa característica no outono também né Laura bom dia bom dia Laura Oi Mário Sobral bom dia pra vocês bom dia também aos ouvintes ótima sexta-feira pra todo mundo um ótimo final de semana um fim de semana já com tempo instável no Rio de Janeiro ou seja com a volta da chuva pro estado por enquanto não há previsão de grandes temporais não tá será uma chuva rápida e isolada mas é o grande destaque da meteorologia já que nesses últimos dias tivemos o predomínio do ar mais seco inclusive nesse momento ainda temos essa massa de ar seco que acaba dificultando né a formação das nuvens mais carregadas das nuvens de chuva o que os mapas meteorológicos mostram é que hoje já pode voltar a chover em parte do estado de São Paulo e também no extremo sul do Rio de Janeiro então hoje o ar seco já começa a perder intensidade nas regiões fluminenses e principalmente no sudeste do país nós temos uma frente fria avançando da costa do sul pro sudeste inclusive no final de semana teremos a formação de um sistema de baixa pressão associado a essa frente fria então por isso até o tempo volta a ficar instável porque vai entrar bastante umidade na região mas hoje pelo menos na capital a chance de chuva ainda é mínima o sol vai aparecer entre nebulosidade variável neste momento temperatura entre 22 e 23 graus na maior parte da capital a máxima prevista hoje é de 33 de média na cidade então a chance de chuva hoje muito pequena é mais pra região ali da costa verde na divisa com São Paulo que aí já podemos ter algumas pancadas de chuva agora amanhã o sol vai aparecer a temperatura vai subir máxima amanhã de 31, 32 graus mas já com condição de chuva a partir do meio da tarde pancadas rápidas e isoladas mas tem essa possibilidade no sábado e principalmente no domingo quando aí sob a influência dos ventos úmidos que vão soprar do oceano teremos muita nebulosidade desde cedo e previsão de chuva a qualquer hora mas sempre com o tempo abafado máxima ainda na casa dos 30 graus no domingo então um fim de semana de tempo instável em todas as áreas do estado ok Laura Ferreira 6 e 10 olha eu prometo a vocês porque hoje não vai dar tempo mas bombou esse assunto que o Zezinho pinçou pra hoje em uma página que tem mais de 80 mil seguidores que fala de 18 municípios menos badalados e conhecidos do estado do Rio de Janeiro tem muita gente participando Mastrângelo Soares no nosso youtube falando aqui ó Cambuci é uma cidade linda com seus pontos turísticos Cachoeira Interior no Noroeste Fluminense muita gente participando vamos ver se na segunda-feira Zé separa aí tem dois ouvintes de Varrisay olha que legal e chegou uma terceira também mandando algumas coisas de Varrisay também que ela gosta de lá na segunda-feira a gente tenta falar um pouquinho mais sobre isso mandar um abraço aqui também pro nosso Anderson Assis que tá nesse momento em Cascais, Portugal céu nublado 14 graus um abraço aí pra ele pra todo mundo que participa conosco o Ulisses pergunta se conhece em São Gonçalo Bom Jesus de Tabapuano Leandro Teixeira participando aqui com a gente muita gente interagindo sobre esse assunto que a gente volta semana que vem quando tiver um tempinho porque hoje tá pegado de tempo tem intervalo comercial tem informação do trânsito na volta e tem outras notícias aguarde você está ouvindo Band News Rio notícias da manhã você que mora na Zona Sul e vai construir reformar ou decorar e não sabe como começar vem pra Amoedo tudo o que você precisa em um só lugar a maior rede de lojas da Zona Sul em Botafogo Copacabana Ipanema e Jardim Botânico com o melhor atendimento a maior variedade de produtos entrega expressa estacionamento grátis e o menor preço é garantido está esperando o que? vem pra Amoedo traga seu orçamento e fale com nossos vendedores Amoedo mais de 50 anos de tradição e preços baixos no coração da Zona Sul Oncorrio o serviço próprio de oncologia da Assim Saúde unidades especializadas com equipes multidisciplinares quimioterapia onco-hematológica avaliação completa para identificar o diagnóstico preciso e implementar o tratamento mais eficaz para cada paciente unidades Tijuca Madureira Campo Grande Duque de Caxias e Niterói Assim Saúde 2102-5555 Fala galera Rafael Portugal descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro flex com etanol sabia que é bom até pro Brasil? explica o etanol que a gente usa é 100% feito aqui gerando empregos de ponta a ponta na produção e a tecnologia pra fabricar etanol é totalmente nacional é do Brasil gente viu? não é só no preço que o etanol é bom faz etanol é bom pra você pro carro pro Brasil e pro planeta na etanol Bom Dia Favela na Band News FM Olá aqui é Joyce Alves apresentadora do Bom Dia Favela que vai ao ar na Band TV de segunda sexta e oito da manhã e eu tô aqui na Band News FM pra falar sobre uma boa distribuição de água o serviço de abastecimento transforma vidas e hoje nós vamos conhecer a história do Valdir do Parque da Cidade que teve a vida melhorada pela Águas do Rio antes do abastecimento era misturada água água do rio do Parque da Cidade junto com a Águas da Cidade aí foi feito um melhoramento trocaram uma bomba botaram uma bomba mais potente aí começou a cair no reservatório o Valdir acompanha de perto o serviço da Águas do Rio hoje a empresa contrata a mão de obra local e antes não você tinha que entrar pra um concurso público né estão aproveitando os moradores locais tanto da comunidade do Parque da Cidade como de todas as outras favelas Águas do Rio segue transformando a cidade maravilhosa confira novidades no site aguasdorio.com.br e você já sabe Águas do Rio faz tudo pra fazer sua vida melhor Seu Caminho Bora lá voltando a falar informações aqui do trânsito tem mais destaque do túnel Rebouça segue parado informa o Felipe Rebouça sentido Lagoa Blitz na entrada do túnel 3G seguido já um garrafo até lá na Praça da Bandeira Cara qual o cabimento de uma Blitz manjada dessa 3G seguido será que vão conseguir pegar alguém já pegaram já teve algum bandido que foi cercado ali vai Zé Mário Marinho bom dia amigos da Band News bom dia Mário bom dia Zé que é Mário Marinho do Táxi Executivo e um panorama aqui da Brasil né hoje diferente de ontem as duas faixas da direita que não são seletivas estão bem complicadas viu e observei um fato eu estava na faixa de seletiva né e na altura da diolaria passou uma moto por mim uma moto na faixa seletiva mesmo de ônibus do BRT sem placa e quando chegou ali próximo do viaduto logo depois debaixo do viaduto da linha amarela ele foi parado pelo pessoal do BPVR então tinha bastante moto da polícia viatura lá não sei realmente se foi só uma abordagem ou se houve alguma ocorrência ok Band News em um segundo tudo pode mudar pra fechar linha vermelha Francisco bom dia Band News bom dia Zé bom dia Mário aqui é o Francisco da Ilha do Governador fala meu querido destino ao trabalho só Deus pra ter misericórdia na nossa vida linha vermelha aqui na altura já do batalhão aqui tudo parado anda para anda para só Deus um abraço aí a todos meu segundo tudo pode mudar um abraço pra você economia oferecimento Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços hoje com você Pedro Dobal o valor dos aluguéis residenciais registrou um aumento de cerca de 1% no mês de março o número representa uma desaceleração na comparação com o registrado em fevereiro quando a alta foi de quase 1,8% os dados divulgados nesta quinta-feira pela fundação Getúlio Vargas levam em consideração o preço do aluguel em quatro capitais brasileiras Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Porto Alegre no Rio o índice saltou de 3,6% em fevereiro para 5% no mês passado com o resultado a variação acumulada em 12 meses nas quatro cidades chegou a quase 8,5% momento maravilha com Dirceu Marqueoli oferecimento Páscoa Atacadão não precisa procurar os menores preços estão aqui Atacadão lugar de comprar barato o Atlético Mineiro venceu facilmente ontem à noite o Caracas da Venezuela por 4 a 1 em jogo de estreia na fase de grupos da Libertadores a vitória do Galo foi a primeira de um time brasileiro na primeira rodada da Libertadores o Galo volta a jogar pela competição na próxima quarta-feira na Arena MRV contra o Rosário Central o foco do Atlético agora é a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro domingo às 3 e meia da tarde no Mineirão no jogo de ida os times empataram por 2 a 2 o Atlético precisa de uma vitória para ficar com o título Cruzeiro joga por um empate Cruzeiro jogando ontem à noite com o time alternativo em Quito ficou no empate com a Universidade Católica do Equador em 0 a 0 pela primeira rodada da Copa Sul-Americana o jogo de ontem marcou a volta do Cruzeiro a uma competição sul-americana depois de 4 anos o São Paulo perdeu um antianoite para o Tagéres da Argentina na cidade de Córdoba por 2 a 1 no estádio Mário Campes o Tricolor perdeu 3 jogadores no primeiro tempo Rafinha Lucas Moura e o Wellington Rato saíram por lesão São Paulo volta a jogar pela Libertadores a próxima quarta-feira contra o Cobressal do Chile no Morumbis o Tricolor teve 64% de posse de bola no jogo de ontem à noite na minha opinião o empate ontem não seria injusto dito tudo isso eu diria desta sexta-feira eu quero é mais Oi sou eu Juliana Paz para dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte não é? mas com o Atacadão em vez de um dia só você pode ter um mês inteiro promoção parceirão na sorte no 62 anos do Atacadão concorra a 62 mil reais por dia e a mais de 300 mil reais em várias compras e no final a mais 10 prêmios de 100 mil reais com o aplicativo Atacadão as suas chances dobram cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br e participe Atacadão lugar de comprar barato consulte o regulamento completo no site o Minha Casa Minha Vida está fazendo 15 anos é quando foi criado a casa própria era uma realidade distante para muitas pessoas hoje já são 7,7 milhões de moradias contratadas e mais 2 milhões estão a caminho de tijolo em tijolo Minha Casa Minha Vida ajudou e vai continuar ajudando a realizar o sonho da casa própria 15 anos do Minha Casa Minha Vida realizando sonhos e construindo o futuro Ministério das Cidades Brasil União e Reconstrução Governo Federal O negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora 6 horas 21 minutos quem abre essa sequência é Milena Viana infelizmente com um final infeliz aquele desaparecido que caiu no último domingo no final da manhã lá no mar no Joá estava fazendo uma trilha foi encontrado sem vida o corpo do jovem que desapareceu após cair no mar em São Conrado na zona sul do Rio foi encontrado nesta quinta-feira William Bandeira de Menezes de 23 anos estava descendo a pedra do costão do Joá no domingo quando se desequilibrou caiu e bateu a cabeça segundo a família do jovem ele e o irmão Edilson tinham planejado caminhar do local até a barra da Tijuca na zona oeste passando pelo elevado do Joá durante a trilha na mata na altura do primeiro túnel William escorregou ainda de acordo com os familiares o corpo ainda vai ser liberado do Instituto Médico Legal para que seja marcado o velório vamos lá que tem destaque de trânsito aqui dos nossos ouvintes o Jefferson fala da Avenida Brasil bom dia o Jefferson motorista de aplicativo falando Avenida Brasil nosso calvário de todo dia tudo parado desde a PEN eu estou aqui agora na altura de bom sucesso não consigo botar a segunda no carro eu sei que o prefeito ouve a rádio Eduardo Paes volta atrás libera a terceira faixa para os carros é melhor reconhecer que errou do que ficar persistindo no erro você está parando a cidade não é possível Band News em um segundo tudo pode mudar não é o único e alguns desabafos mais incisivos e alguns bem conscientes como esse nosso ouvinte do Jefferson do Jefferson cara por falar na Avenida Brasil um assalto cinematográfico não sei se vocês viram as imagens mas a Julia Zanon vai descrever o motociclista que foi assaltado na Avenida Brasil no trecho do Caju na zona portuária do Rio conseguiu deixar a via expressa de carona com um taxista que ofereceu ajuda após o crime um pedestre que estava em uma passarela da região registrou o momento da abordagem dos bandidos que estavam em uma outra moto o homem e a esposa estavam indo para Maricá na região metropolitana do Rio depois do trabalho os criminosos fugiram para o outro lado da pista eles levaram a moto e os documentos da vítima a polícia civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes informação agora do Carlos Briggs foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do bandido com 81 passagens pela polícia preso novamente nesta semana dessa vez por tentar furtar uma garrafa de uísque em um mercado na zona sul do Rio Patrick Maciel estava solto apenas 20 dias ele tinha sido detido por furtar cerca de 100 mil reais em equipamentos de uma clínica odontológica também em Copacabana o acusado tem 20 anos mas desde os 11 coleciona anotações na ficha criminal dele anotações por porte de armas lesão corporal e ameaças além disso ele já possui uma condenação justamente por furtar o estabelecimento comercial e agora a gente vai trazer informação de gatos de energia que foram descobertos operação da Light Guilherme Faria uma pessoa foi conduzida para a delegacia e 22 irregularidades foram encontradas durante uma operação da Light contra furtos de energia elétrica no recreio dos Bandeirantes na zona oeste do Rio a ação realizada nesta quinta-feira teve o apoio da polícia civil as irregularidades foram encontradas em estabelecimentos como uma hamburgueria um lava jato e restaurantes o responsável por um hostel foi levado pelos agentes à delegacia de janeiro a março desse ano a concessionária regularizou mais de 1.200 ligações clandestinas e normalizou quase 40 mil instalações a Light estima que as fraudes em 2024 totalizam um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais mensais o superintendente de recuperação de energia da concessionária Bruno Rodrigues destaca que a cada 10 clientes regulares há outros 6 que furtam energia e além de ser uma prática criminosa ele também coloca em risco a segurança de toda a sociedade aqui na Zona Oeste estamos com uma ação concentrada com cerca de 400 profissionais e todo o apoio da Polícia Civil nos dando suporte para a execução dessa atividade e para se ter uma ideia do tamanho do desafio a cada 10 clientes regulares nós temos outros 6 clientes que praticam esse furto de energia Desdobramentos do caso de estupro coletivo Giovana Faria Mais uma mulher denuncia que foi vítima de estupro coletivo dentro da boate Portal Clube na Lapa no centro do Rio O caso foi relatado para a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres da Assembleia Legislativa e tinha sido denunciado à Polícia Civil O crime teria acontecido em novembro do ano passado e tem as mesmas características da situação que aconteceu com a turista sul-americana que foi violentada no último domingo A vítima que prefere não ser identificada conta que não lembra de ter entrado no Dark Room o quarto escuro e acredita ter sido drogada Ela destaca que não teve apoio dos funcionários da boate que ainda tentaram a convencer de que a culpa seria dela Então a dor desse atravessamento foi duplicada e tem sido difícil mas por que eu resolvo falar hoje para que outras pessoas que se passarem por isso passou por isso para falarem também entenderem que não é culpa delas que se eu objetivar fui me divertir bebi um pouquinho a mais ninguém tem direito pelo seu corpo só você Após a segunda denúncia de estupro no mesmo local a deputada Renata Souza presidente da comissão da Alerje reforma que vai acompanhar as investigações e pede que a boate seja responsabilizada E a gente quer sem dúvida nenhuma esses criminosos identificados responsabilizados mas a gente entende também que dois casos como esse tão emblemáticos que a instituição que a boate também seja responsabilizada nesse processo já a turista sul-americana de 25 anos retornou para o país natal e escreveu uma carta na qual afirma viver um pesadelo enquanto os criminosos dormem tranquilos no texto ela reforçou a falta de apoio da boate e também da delegacia a jovem contou que só conseguiu se acalmar com a equipe do hospital em que recebeu atendimento a polícia civil realizou uma perícia na boate inclusive no quarto em que o crime aconteceu a delegacia de atendimento a mulher já tem pistas do suspeito de ter levado a turista para o dark room caso seja confirmado que houve negligência com a vítima a boate poderá ser indiciada a Band News FM aguarda posicionamento da Portal Clube olha daqui a pouquinho a gente vai trazer informações porque nesse momento em direção a Niterói região metropolitana na verdade São Gonçalo Itaboraí caminhões pipa da Águas do Rio estão seguindo para os municípios que estão desabastecidos devido a problema lá do sistema imunano laranjal 48 horas sem água e esses caminhões da Águas do Rio estão seguindo são cerca de 10 nesse momento na pista da Ponte Rio Niterói para abastecer prioritariamente colégios unidades de saúde que precisam de água para poder manter o atendimento áreas de saúde estão obviamente mantendo os atendimentos colégios prefeitura de São Gonçalo já informou que não vai ter aula assim como a prefeitura de Niterói daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para você ligado em 90.3 agora o destaque do João Videira o governo federal promete movimentar 112 bilhões de reais em infraestrutura com um programa de repactuação para as rodovias federais a ação envolve uma articulação junto ao Tribunal de Contas da União a ideia é renovar os contratos em até 15 anos e receber como contrapartida a retomada de obras que estão inacabadas ou não foram iniciadas o novo programa do Ministério dos Transportes engloba contratos de 14 estradas federais os trâmites estão sob os cuidados da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários uma das exigências da Secretaria para a repactuação é a implementação de melhorias como isenção ao pagamento de motocicletas e a ampliação no número de faixas para fechar com o carnaval enredo da Portela Guilherme Veiga o cantor e compositor Milton Nascimento vai ser homenageado pela Portela no carnaval de 2025 o enredo cantar será buscar o caminho que vai dar no sol foi anunciado nesta quinta-feira esta será a primeira vez que a escola de Madureira vai contar a história de um personagem importante para o Brasil ainda em vida a agremiação ficou em quinto lugar no grupo especial neste ano no ano passado Milton se aposentou dos palcos com a turnê A Última Sessão de Música o artista está com 81 anos em vídeo publicado nas redes sociais o ícone da música popular brasileira reforçou a mensagem do enredo criado pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga A nossa profissão sai de Madureira e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer É, o Milton Nascimento né que figura que talento que figura marcante da música brasileira muito bem escolhida essa Zé gostou Travessia Vamos seguindo nessa travessia são 6 horas e 30 minutos a gente volta já já Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com o Dr. Jairo Bauri Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online nas principais farmácias Fala aí E olha só a dúvida do Rô Doutor, tenho 59 anos e faço tratamento com lítio e ketchupina Também tenho tiroidite de Hashimoto e não consigo ter prazer na relação Será por causa dos medicamentos? Olha só Rô Você tá com 59 anos Possivelmente você faz tratamento com lítio e ketchupina apesar de você não ter contado pra gente porque você tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar você tá usando um estabilizador de humor e um neuroléptico Esses medicamentos eventualmente podem trazer um impacto pro seu desejo sexual principalmente a ketchupina Agora você tem tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune na tiroide que pode levar a uma baixa produção do hormônio tiroidiano e isso também pode afetar o seu desejo sexual ou a sua libido Além do que quem tem transtorno afetivo bipolar eventualmente pode passar por fase de depressão que também impacta o desejo sexual Por isso é muito importante você conversar com o seu médico e discutir qual a melhor alternativa pra você Tá bom? É isso aí e boa sorte! E se você tem dúvidas ou comentários escreva pra arroba Jairo Boer Seu corpo e seus desejos se conectam quando você ousa se conhecer melhor quando explora com liberdade suas sensações e emoções sem tabus e sem pudores é sobre estar com você mesma na sua melhor sintonia e totalmente à vontade com seu corpo com sua saúde no seu tempo felicidade íntima é isso é o prazer de se cuidar e se cuidar pra ter prazer KY viva sua felicidade íntima compre online e nas principais farmácias Seu caminho Voltando a falar do trânsito vamos lá que tem a participação aqui da nossa ouvinte Cleo Bom dia Band News aqui quem fala é Cleo saindo de Itaboraí em direção ao Rio de Janeiro chegando aqui no Rio de Janeiro na descida da ponte ali na altura do Caju na pista do BRT na nova não sei se já está funcionando visualizei um acidente a vítima está sendo atendida nesse momento a equipe de atendimento de socorro estão no local visualizei o atendimento à vítima e só pra informar porque eu não sei se essa pista já está funcionando e aí pode ser que pro BRT fique ruim tá bom um bom dia um dia abençoado a todos em um segundo tudo pode mudar tá então a informação da Cleo a ponte agora que está com 18 minutos o tempo de travessia ali na chegada ao Rio realmente complicado o trânsito nesse momento tem participação aqui também da Ludmilla bom dia Band News meu nome é Ludmilla tá olha é sinceramente é lamentável o que a gente vê em relação a essa blitz no final do túnel Rebouças é lamentável e pra piorar aqui na Epitácio Pessoa tem três motos ocupando duas faixas gente é isso mesmo duas faixas sentido Leblon tá acabaram de parar o carro aqui na minha frente carro é vidro transparente tá não tinha isso filme mas mandaram parar o rapaz mandaram abrir o vidro de trás como se eles não tivessem enxergando o que está lá dentro né enfim é lamentável é uma postura muito diferente né e você lembra Zé que a gente trazia a participação do Paulo Rodrigo do Felipe Brandão de um ônibus quebrado Lagoa Barra São Conrado perto do Fashion Mall o centro de operações da prefeitura divulgou agora há pouco há nove minutinhos postou no X antigo Twitter continua lá cara é um ônibus executivo grandão sem a roda lá do esquerdo altura da estrada da Gávea no sentido Lagoa uma faixa da via ali é autoestrada engenheiro Fernando Macdovill né como chama Lagoa Barra ocupada tá lá no centro de operações tem a foto aqui do ônibus é um ônibus grandão que tá lá do lado direito no sentido São Conrado quem mais é? Everton bom dia Band News bom dia Mário bom dia Zé aqui é Everton da Ilha do Governador saindo em direção ao centro da cidade utilizando a linha vermelha já no início da linha vermelha aqui no fundão completamente parada já cedo não vejo acidente não vejo nenhum tipo de problema com referência grave mas o fluxo intenso parado e uma alternativa pra quem tá buscando aí o centro da cidade pela linha vermelha é utilizar a alça de acesso à faculdade do do fundão ok? Band News em um segundo tudo pode mudar e já mudou você está ouvindo Band News Rio notícias da manhã temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades importante mesmo é ter saúde de qualidade com confiança e acolhimento no país inteiro acesse gndi.com.br onde há vida Apivida Notre Dame Intermédica ANS 368253 RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão CRM CE4953 ANS 359017 RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque CRM40137 Está no ar a segunda temporada do Rio Pode Mais o videocast da Fecomércio RJ o episódio de estreia da série de empresário para empresário recebe o técnico de vôlei e empresário Bernardinho multicampeão nas quadras Bernardinho mostrou que também é um vencedor no mundo dos negócios e Bernardinho faz um alerta a escolha certa de parceiros e investidores é crucial para o sucesso de qualquer negócio acesse o YouTube da Band News FM e confira Saúde é Prevenção com o Dr. Galileu Assis O exercício físico é essencial para você conquistar a longevidade com autonomia meia hora por dia de atividade moderada como caminhar nadar ou pedalar já ajuda a prevenir ou tratar diversas doenças inclusive as mentais estudos recentes apontam que a atividade física regular é mais eficiente do que a psicoterapia ou remédios no combate à depressão a endorfina liberada pelas atividades aeróbicas atenua os efeitos do cortisol o hormônio produzido pelo estresse ajudando a prevenir ou controlar a ansiedade e a depressão esses estudos confirmam a importância da prática regular de exercícios físicos para promover a saúde ao lado da alimentação equilibrada e das noites de sono reparadoras antes de começar a prática regular de qualquer atividade física não deixe de realizar seu check-up médico especialmente se você tiver alguma condição médica pré-existente mede Rio check-up sua saúde sem surpresas eu sou o Galileu Assis e lembro a vocês saúde e prevenção A pergunta que todo mundo quer saber já tem previsão para a retomada da distribuição da água na região metropolitana quais são as medidas sendo tomadas as investigações tudo com ele Pedro Dobal bom dia Bom dia Mário bom dia a todos que nos acompanham infelizmente não ainda não foi divulgado um novo prazo para a retomada do abastecimento no sistema imunana laranjal da CEDAI a gente lembra que está com as atividades suspensas desde 5h59 da manhã de quarta-feira ou seja já dois dias já passa de 48 horas exatamente já dois dias inteiros sem o sistema funcionando imunana laranjal desde a manhã de quarta-feira já tinha muito morador sem água em São Gonçalo em Niterói em parte de Maricá distritos de Inuã e Itaipuassu além de Itaboraí e hoje a gente já tem um impacto ainda maior porque houve inclusive anúncio de fechamento de escolas porque sem água acaba que dificulta bastante a situação então por exemplo a prefeitura de Niterói disse que 13 unidades que foram as unidades mais afetadas não vão funcionar hoje e além disso algumas escolas vão funcionar em meio período no caso de São Gonçalo em São Gonçalo houve inclusive o fechamento de todas as escolas da rede municipal de ensino a partir de hoje o que a prefeitura diz é que essa decisão foi tomada em decorrência do corte no fornecimento de água no município que as aulas vão ser retomadas assim que o abastecimento for normalizado e os demais serviços da prefeitura seguem normalmente agora há pouco a gente recebeu informação inclusive de que há alguns caminhões pipa inclusive da Águas do Rio concessionária que é responsável pelo abastecimento em São Gonçalo em Itaboraí e também no trecho de Maricá esses caminhões pipa estão abastecendo aqui no Rio de Janeiro e aí seguem em direção a esses outros municípios são 32 caminhões pipa e duas balsas fazendo esse abastecimento indo principalmente para São Gonçalo e Itaboraí para atender especialmente as unidades de saúde da região além disso há balsas abastecendo também a ilha de Paquetá que também recebe a água do sistema imunano laranjal mas por enquanto sem previsão de retorno do abastecimento prioridade total para você Dobal daqui a pouquinho com outras informações até já em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento loteirias caixa é aposta certa na saúde e no esporte campeão é estudo é preparo é aposta na educação sua aposta na cultura é a nossa emoção nas loterias caixa quase metade da arrecadação das apostas vira investimentos para toda a sociedade loterias caixa de um jeito ou de outro você ganha loterias caixa governo federal como é boa sensação de tirar os sonhos do papel não é mesmo abrir aquela loja que tanto sonhou com o alarme monitorado da Verissuri você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas para qualquer emergência a hora que precisar alarmes monitorados Verissuri proteção para sua residência e negócio ligue 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e instale hoje mesmo quer economizar em suas viagens a trabalho conheça a Contrip a primeira plataforma de compra e gestão de viagens para pequenas e médias empresas na Contrip você tem atendimento personalizado controle e gestão de gastos e acesso a preços exclusivos na compra de passagens aéreas hospedagens e aluguéis de carro acesse contrip.com.br e cadastre grátis sua empresa Contrip a cada viagem um bom negócio Giro Business com Sérgio Weib Estamos começando agora a coluna Giro Business o tema da semana o setor de seguranças de serviços por fim o segmento de facilities que muitas vezes está próximo de você o segmento aqui representado pelo CEO do grupo Raganah Ren Gilades Ren o grupo Raganah assim como os setores de facilities no geral são empresas de capital intensivo de gente de pessoas de fato muito importante e sendo sendo assim eu pergunto como o setor como o grupo Raganah trabalha em prol da inclusão da diversidade e não menos importante do bem-estar A gente tem vou citar dois projetos muito interessantes um deles é de felicidade corporativa que promove a questão desse bem-estar no trabalho para as pessoas poderem se expressar as pessoas saberem para onde elas vão ter um objetivo e um propósito e o segundo na questão da diversidade da inclusão principalmente da mulher no ramo da segurança que ainda é muito pequeno perto do que se pode alcançar e que se depender de todas as iniciativas vai acontecer Qual é o percentual médio homem e mulher atuando no setor hoje? Hoje de segurança eu diria que é quase 90 a 10 mas a gente tem que melhorar isso e bastante o que está acontecendo Ren, essa iniciativa de valorizar o ser humano valorizar as pessoas é uma iniciativa que está se dando em toda a indústria que tem capital humano intensivo? Nas principais empresas que estão antenadas está acontecendo Tem a ver com ISG com inclusão com sustentabilidade e por que não falar de bem-estar e boas práticas? Exato Quem está antenado o que está acontecendo no mundo e também entende de negócios e de um bom serviço está antenado a esses detalhes e está promovendo essas mudanças Ren, de fato um ponto importante porque não menos importante analisando o ecossistema cabe a quem contrata perceber empresas que promovem valor às pessoas Fico feliz de promover esse tema aqui com o Ren Guilado que é o CEO do grupo Raganah no Giro Business levando a vocês uma agenda positiva e é com ele que eu estarei durante toda a semana Pousos e decolagens 6h45 Aeroporto Santos Dumont e Antônio Carlos Jobim operando no visual sem problemas de atraso tudo tranquilo tudo normalizado geralmente é ele que traz as informações Vinícius Calixto mas você vai trazer agora os detalhes de um caso que viralizou uma imagem de um assalto ali na região do Maracanã os desdobramentos fala Calixto bom dia pra você é isso Mário bom dia pra você bom dia Zé bom dia a todos os nossos ouvintes ali na Avenida Maracanã Mário noite de ontem uma tentativa de assalto os bandidos dois suspeitos abordaram um motociclista ali na frente da estátua do Bellini no estádio do Maracanã foram assaltar esse rapaz só que aí passou um terceiro homem ainda não identificado de carro saiu atirando passou atirando contra esses criminosos acertou um que morreu na hora o outro fugiu do local a polícia militar foi acionada e a polícia civil também a delegacia de homicídios da capital já foi acionada já está investigando esse caso pra tentar entender o que que aconteceu quem é esse homem que passou atirando um provável justiceiro esse caso que aconteceu na noite de ontem frente à estota do Bellini Mário do Maracanã Zona Norte é uma área movimentadíssima tem muita gente que inclusive faz caminhada né dá uma volta foi que ponto de que horas a gente sabe exatamente 10 horas da noite 10 horas da noite claro que já é um horário mais tarde mas mesmo assim é uma área bem movimentada tem gente que corre à noite que volta do trabalho que vai pro metrô metrô aberto ainda com certeza 6h47 até já Vini até já Bande News FM o Rio de Cima oferecimento Amoedo da construção à decoração aqui tem tudo em Insetizam contra baratas ratos e cupins ligue informação do trânsito Felipe Macon bom dia bom dia bom dia Zé bom dia Almário e a todos bombeiros do quartel da Barra da Tijuca acabaram de chegar na pista central da Avenida das Américas no sentido Jardim Oceânico devido a uma batida envolvendo carne morta esse fracionamento só sobra ali de uma forma muito estreita a faixa da direita tá dando reflexo pra quem vem no contorno da Alvorada do Giro do Cebolão saindo da Avenida Ayrton Senna fico alerta nessa área da Barra da Tijuca falando da ida do centro para a Zona Sul evitar a todo custo o túnel Rebouças mais um dia de congestionamento com impactos no elevado da Avenida Paulo de Fronten melhor agora o túnel Santa Bárbara ou então Aterro do Flamengo o Brasil exige uma reforma tributária que favoreça alimentos saudáveis sem benefícios para ultraprocessados apoie esse movimento em doceveneno.org.br segue no estúdio Até já Macom Você está ouvindo Band News Rio Notícias da Manhã A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes O Special Life conta com uma nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa número 2 bem próxima da Prefeitura do Rio Programas de emagrecimento saudável patologia da coluna renal crônico hipertensão e diabetes saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães A Sim Saúde 2102-5555 O Governo Federal investe no Rio de Janeiro com as obras do Novo PAC Isso é bom pra todo mundo É mais desenvolvimento com 16 plataformas de produção de petróleo e gás natural além de 235 quilômetros de gasoduto Mais infraestrutura com a contenção de encostas em Petrópolis Teresópolis Nova Friburgo e Rio de Janeiro É mais conexão com internet em mais de 6.700 escolas É o Governo Federal É o Novo PAC É o Brasil no rumo certo Saiba mais em gov.br barra Novo PAC Brasil União e Reconstrução Governo Federal Na Drogaria Venâncio você tem tudo o que precisa Tem promoção o melhor atendimento vacinas exames de análises clínicas e muito mais Passa na Venâncio Passa na loja site aplicativo WhatsApp ou ligue 3095 mil Você tem na Venâncio Medicamento barato é aqui Passa na Venâncio Seu dia a dia é uma correria? Então não joga seu tempo no lixo Joga o seu lixo nos sacos para lixo Doverhole Eles são práticos resistentes e feitos com plásticos reciclados Desenrola com Doverhole o melhor e mais sustentável saco para lixo do Brasil Toda vez que um avião pousa ou decola no Aeroporto Internacional Tom Jobim a economia do Rio de Janeiro se beneficia São mais turistas circulando mais encontros de negócios mais cultura mais eventos de grande porte e mais investimentos chegando mais sonhos são realizados mais empregos são conquistados e a movimentação de toda uma infraestrutura no aeroporto e na cidade faz a nossa economia girar Rio Galeão Aqui você e o Rio decolam Eu acho que a gente vai ter que tocar o hino do Flamengo segunda-feira aqui no jornal Zé Tá decidido você acha? Tá 3x0 contra o Nova Iguaçu mas a laranja da baixada disse que ainda tem chance É quem sabe futebol meu amigo E outra coisa você também não vai discursar que já entregou jogou a toalha as vésperas do jogo Claro que não Agora tem muito jogador que já tá pensando no futuro o Carlinho já é do Flamengo o goleiro também vai pro Internacional Fabrício o Bil já tá sendo especulado no Vasco que vai ficar um tempo sem o Camisa 10 Paia machucado e vai fazer uma falta vai fazer muita falta então vamos acompanhar porque tem o Chuchuzinho o filho do Iranildo que é bom de bola e pertence ao Fluminense será que ele volta? o Iranildo falou ele é empresário do filho só se for pra jogar e ele vai jogar no Fluminense tendo Ganso tendo o Renato Augusto disse que já tem proposta de time do Japão então Flamengo e Nova Iguaçu domingo 5 horas da tarde transmissão na tela da Band e aqui na Band News FM Rio você começa mais cedo com esquenta do jogo todo final de semana falando da partida desse jogo já tô vendo aí que o Flamengo deve poupar talvez alguns titulares muito desgastados mas também tem um elenco pra isso né? É, pois é verdade e você falou dos jogadores Nova Iguaçu será que o Carlos Vitor treinador não vai conseguir também uma vaga em algum mas ele já tá lá tem tempo ele já falou em entrevista inclusive a Band que pra tirá-lo tem que fazer um caminhão de dinheiro levar toda a comissão técnica e o Nova Iguaçu tem muita infraestrutura né Zezinho? tem muita infraestrutura uma organização danada também 10 campos de treinamento se não me engano lá no estádio Jânio Moraes você conhece? nunca fui lá cara e é bem ajeitadinho é pequenininho mas é bem bonitinho e bem administrado o Nova Iguaçu esse é o principal destaque do fim de semana daqui a pouquinho a gente volta a falar de futebol de transo participação dos nossos ouvintes mandar um abraço pro Edésio Maratonista falando que tem uma corrida muito bacana que a gente tá aqui pra falar é lá em Macuco é Macuco grande corrida rústica de Macuco diz ele que é no 0800 Zezinho tá doidinho pra ir pra não gastar um centavo com transporte gratuito em Edésio a gente vai falar sobre isso na segunda minhas caras meus caros os dois fugitivos ou essa altura ex-fugitivos de Mossoró estão de volta ao presídio numa operação sim muito bem sucedida puxa mas depois de 51 dias Reinaldo é depois de 51 dias e eu vou explicar porque eu tô fazendo essa afirmação tão logo os dois fugiram criou-se um pandemônio no Brasil né como a extrema direita saiu dizendo olha aí tá vendo pela primeira vez dois fogem de presídio de segurança máxima e claro isso se dá no governo do PT mas peraí nós temos cinco presídios dessa natureza no Brasil dois foram entregues por Lula no seu primeiro mandato Catanduvas no Paraná e Campo Grande no Mato Grosso do Sul dois no segundo mandato do Lula Porto Velho 2009 Rondônia e Mossoró Rio Grande do Norte 2009 em 2018 se inaugurou o quinto no governo Temer mas ele começou a ser construído em 2013 no governo Dilma não inaugurou porque ela foi empichada em 2016 então os presídios de segurança máxima no Brasil foram praticamente todos eles construídos por petistas então não dá pra atribuir como é que é a negligência do governo Lula a fuga de dois presos quando quando os presídios de segurança máxima insisto são obras do PT essas são feitas a um deles mas que ainda assim começou a ser construído no governo petista e há até quem não goste desse modelo né de presídio de segurança máxima eu não vou entrar nessa questão agora o fundamental é que essa fuga não caracteriza negligência é que a extrema direita tem uma agenda para combater a violência tem uma agenda para combater o crime organizado nós sabemos qual é tiro porrada e bomba empilham-se cadáveres e pronto olha aí nós estamos sendo bem sucedidos estamos matando um monte de gente pobre preta não é e se alguém questiona basta dizer dane-se não estou nem aí quer denunciar que denuncie até por raio que o parta não é isso não o trabalho tem de ser outra natureza e olhem que eu defendo insisto falei ontem não é da coisa eu defendo a criação do ministério de segurança pública eu acho sim que o crime organizado está assumindo proporções alarmantes é preciso fazer alguma coisa além daquilo que está sendo feito agora parte importante desse trabalho é dos estados não é do governo federal e esses estados estão trabalhando direito trabalhar direito é sair batendo e matando obviamente não e aí eu quero aqui parabenizar sim o ministro Ricardo Lewandowski porque afinal de contas o trabalho foi bem sucedido e muito especialmente Andrei Rodrigues que é o diretor-geral da polícia federal que vem fazendo um excelente trabalho no combate ao crime organizado no que concerne o governo federal e que agora nós vimos fez a coisa certa trabalhou em silêncio vejam só tão logo os dois fugiram houve aquela cobrança aquele alarido e aí 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 se mobiliza homens faz aquele escarcel não tinha como né opinião pública está exigindo e helicóptero e homens e viaturas e não sei o que um especialista em segurança pública me disse por aí não sai nada não vai acontecer esses dois eles só serão presos em razão do trabalho silencioso da polícia e foi o que aconteceu foi o trabalho de inteligência conduzido pela polícia federal e aí quero aqui então reiterar os parabéns a Ricardo Lewandowski e Andrei Rodrigues que provaram que a polícia pode e deve fazer parte do pacto civilizatório os dois foram presos ninguém foi morto não se deu um tiro sempre que possível é assim que se faz né o tiro não pode ser a primeira opção o tiro só pode ser quando for o caso a única é isso aí tem sempre algo acontecendo ao seu redor por isso encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença com o BTG você investe na excelência que está em você conte com a assessoria especializada atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento BTG Pactual dê um BTG na sua vida é uma pena que acabou mandar um abraço a todos Maria Carlos Augusto Wagner Marcelo e todo mundo que está no chat no whatsapp segunda-feira tem mais notícias da manhã a partir das 5 horas um beijo a todos valeu Zezinho valeu grande abraço tchau você ouviu Band News Rio notícias da manhã a azulzinha maquininha da caixa é o melhor seu negócio pode ter mais apoio pra empreender mais possibilidades pra crescer mais facilidade na gestão e segurança pra vender com a azulzinha maquininha da caixa você pode mais você pode muito mais com a azulzinha maquininha da caixa você pode mais fale com o seu gerente caixa com a azulzinha maquininha da caixa você pode mais você pode muito mais seu caminho ah mas tem que ter saideira Zezinho vai agora Anderson acidente gravíssimo em frente ao Barra Shopping bombeiros no local Avenida das Américas completamente parada sentido pra quem vai a São Conrado aqui na altura do Barra Shopping acidente ali parece passei do outro lado da pista parece ser entre motoqueiro e carros foi mais de um carro e motoqueiro dois carros e uma moto sentido São Conrado altura do Barra Shopping PM já no local Sete Rio atuando opção de rota Avenida Lúcio Costa sete horas em ponto um ótimo dia você meu querido ouvinte da Band News FM eu sou Luiz Megali vamos juntos até as nove vinte e cinco da manhã com muita informação e prestação de serviços nesta sexta-feira